A reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater o projeto de lei 3.676, 2016, que dispõe sobre o censamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa. Os seguintes convidados. Luiz Gonzaga Rezende Bernardo e Vanessa Coelho Naves, analistas ambientais da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o secretário Germano Luiz Gomes Vieira. Senhor Francisco Chaves Generoso, promotor de justiça, coordenador especial do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, representando Rômulo de Carvalho Ferraz, procurador-geral de justiça de Junto, institucional do Ministério Público de Estado de Minas Gerais. Senhor Júlio César Duta Grilo, superintendente regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Senhor Luiz Márcio Viana, secretário de Assuntos Funcionais do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, representando José Fernando Cora, presidente. João Clímaco Soares de Mendonça Filho, coordenador nacional do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas. Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, membro da coordenação do Movimento pelas Serras e Águas de Minas, Movição. Convidados que não enviar representantes e não se fizeram presentes, senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às promotorias de justiça do meio ambiente, patrimônio cultural, habitação e urbanismo. E senhor Jocely Jaison José Andrioli, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAP. Passa a palavra o deputado João Vítor Xavier, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Minas Energia, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Presidente, minha fala vai ser muito breve, à tarde será muito mais para que eu possa ouvir, do que eu possa falar. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento a todas as autoridades convidadas. Nós temos, tramitando na casa, um projeto que é de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, que desenvolveu o seu trabalho nessa casa. Esse projeto foi apresentado pela Comissão Extraordinária de Barragens, foi aprovado nas respectivas comissões, e, nesse momento, ele se encontra na Comissão de Minas Energia da Assembleia. No mês de dezembro, eu recebi uma manifestação bastante significativa, que considero bastante significativa, de entidades ambientais, de entidades de defesa do meio ambiente e de entidades relacionadas à causa e à luta dos atingidos, em especial pela barragem de Mariana. Assumimos, em tal ocasião, o compromisso de fazermos essa audiência pública, ainda no mês de fevereiro, no mês de abertura dos trabalhos, para que pudéssemos ouvir a manifestação daqueles que não se sentem contemplados com o projeto que tramita nessa casa, para ouvir os setores produtivos, para ouvir as cidades mineradoras, para ouvir o Ibama, enfim, para ouvir a sociedade mineira, de uma maneira geral, de maneira ampla, ouvindo todos os espectros da nossa sociedade. E a minha fala é apenas para me colocar à disposição, presidente, como relator do projeto, no momento, na Comissão de Minas e Energia, para ouvir a todos os envolvidos, para ouvir a todos os representados aqui, para que possamos, da melhor maneira possível, desenvolver nosso projeto e apresentar o nosso parecer ao final do processo dentro da Comissão de Minas e Energia, até porque acredito que temos urgência de votar uma nova proposta para as barragens em Minas Gerais. Não necessariamente urgência de apresentar ou de aprovar o que está tramitando. São duas coisas diferentes. Nós temos urgência de uma nova legislação para as barragens em Minas Gerais. Creio que nisso há um consenso, mas não necessariamente nos moldes do que está apresentado. Eu gostaria de lamentar, inicialmente, a ausência do Ministério Público. Acho que seria... Está presente? Peço desculpa, porque havia sido registrado que não havia mandado representação. Mas, dentro disso, então, felicito a presença do Ministério Público, porque será parte muito importante nesse processo, como uma instituição que foi catalisadora das assinaturas para o projeto Mar de Lama Nunca Mais. Nós tivemos algumas conversas, ainda no mês de dezembro, antes do recesso parlamentar, com representantes do Ministério Público. Fomos até a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para conversar a respeito da questão. Há uma série de divergências técnicas do que foi apresentado para o que tramita na Casa hoje. E, de minha parte, presidente, já encerrando, para ser muito breve, acho que o mais importante é ouvirmos os nossos convidados. Espero ouvir atentamente para que possa desenvolver, da melhor maneira possível, o parecer e a relatoria que temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Peço desculpas ao Ministério Público, porque houve uma confusão aqui na nominata, mas o doutor Francisco faz presente, representando o Ministério Público. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu vou pedir a vocês, para me pronunciar posteriormente, que eu pedi para preparar também uma diferenciação da legislação de hoje, dos pontos principais, comparando com o que já está hoje no substitutivo, que foi aprovado em primeiro turno. E, assim que estiver pronto, fica mais fácil a gente fazer o quadro comparativo e todos visualizarem. Enquanto isso, então, a gente preferiria escutar mesmo os convidados. Se eu entrar no debate, eu já não sei. A presidência também agradece a presença do senhor Lafayette Garcia, Novais Sobrinho, construtor de direito ambiental, e agradece a todos os convidados pela presença. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que exporão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, para início aos debates, podendo ser prorrogáveis. Solicito aos interessados em fazê-los a palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito disporá de até 3 minutos para sua intervenção. Concedo a palavra o senhor Luiz Gonzaga, residente de Bernardo. Analista ambiental. Peço que conceda primeiro a palavra a representante da SEMAD, a senhora Vanessa. Sim. Conceda a palavra a doutora Vanessa Coelho Naves, representando a SEMAD. Uma boa tarde a todos, aos senhores deputados, aos senhores e senhoras aqui presentes. Em nome do secretário Germano Vieira, a SEMAD agradece o convite dessa comissão para a participação dessa audiência pública. Eu, atualmente, assessoro o gabinete SEMAD, no que diz respeito a normas e procedimentos da SEMAD, e a assessoria de normas e procedimentos tem, entre outras funções, o acompanhamento dos projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. assim como vem acompanhando, desde o projeto inicial, o PL 3676, em tramitação. A SEMAD considera um momento muito oportuno para a revisão da lei estadual de barragens, uma vez que é uma lei bastante antiga, que precisa de grandes atualizações, muitas atualizações, e considera muito oportuno e conveniente o momento e a iniciativa da Comissão Extraordinária de Barragens em propor um novo texto. Desde que o PL 3676 iniciou sua tramitação na Assembleia, a SEMAD tem apresentado uma proposta alternativa de texto, que já foi tramitada eletronicamente pelo sistema Ciaple, tanto em razão do projeto inicial, como do substitutivo 1 e do substitutivo 2. Essa proposta alternativa a SEMAD entende como mais adequada no sentido de alinhamento com a política nacional de segurança de barragens. É do nosso interesse que haja esse alinhamento para fingir que a gente consiga evitar sobreposições de competência entre os órgãos estaduais e federais no que diz respeito à gestão de barragens. E, além disso, a proposta da SEMAD não tem ênfase especificamente no licenciamento ambiental de barragens, e sim na gestão da segurança de barragens como um todo, uma vez que entendemos que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens são dois instrumentos de gestão de barragens, e que o licenciamento ambiental em si já possui uma legislação específica com normatização própria e que vem atendendo, de certa forma, às questões relativas ao licenciamento. E, por fim, gostaria de frisar que a SEMAD se mantém permanentemente à disposição com as suas equipes técnicas, tanto da SEMAD quanto da FEAM, para discutir a proposta de lei que substitua a atual lei estadual de barragens. Muito obrigada. Com certeza a palavra, o senhor Luiz Gonzaga Rezende Bernardo, também da SEMAD. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, representando a FEAM, e agradeço a oportunidade, em nome da presidência da FEAM, de participar e prestar os esclarecimentos que nos competirem. A FEAM vem acompanhando a discussão da proposta de lei de barragens desde os primórdios, em 2011, ainda quando o deputado Almir Paraca, o projeto 569, 2011, a gente discutiu, ele depois foi resgatado como projeto 3676, e o entendimento da importância desse projeto para o Estado decorre de fato explícito. O Estado de Minas Gerais, segundo o relatório de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas, é o que detém o maior número de barragens, de resíduos e rejeitos, envolvendo a indústria e mineração. Diante disso, como disse a colega Vanessa, é altamente oportuno, interessante, necessário, urgente, que se discuta isso considerado a urgência com a necessária amplitude da discussão e o alinhamento com outras normas existentes, particularmente a política nacional de resíduos sólidos da Lei nº 2.334. A política existente hoje, a Lei Estadual 15.056, de 2004, ela está defasada, está hoje desalinhada, inclusive, com a própria política nacional, e esse projeto propõe a revisão dela. E, fazendo novamente empenho nas palavras da Vanessa, a proposta do Cisema leva a um entendimento de que o foco do projeto não deve estar tão fortemente centrado em regras de licenciamento, dado que essas regras já estão postas em legislação específica do Estado, legislação recente, inclusive, e deve focar, isto sim, em gestão de barragens. Nesse sentido, a proposta encaminhada pelo Cisema, ela elenca seis instrumentos de gestão, dentre eles o próprio licenciamento. Esses seis instrumentos constam de uma nossa proposta, em 26 artigos, são discutidos ponto a ponto, em sessões específicas, e são eles, instrumento cadastramento eletrônico de barragens, licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento importante, realização de auditorias externas ordinárias de segurança, realização de auditorias internas ordinárias, verificação periódica do tipo de uso e ocupação da área de juzantes, das barragens, e o monitoramento e a fiscalização sistemática dessas estruturas. Entendemos que com essa estrutura, que é, inclusive, parte do projeto, do substitutivo que o Cisema apresentou, estaríamos alinhados de melhor forma com a política nacional e com o propósito da gestão, dado que o licenciamento é tratado em maior detalhe na Lei Estadual nº 21.972 e nas deliberações do COPAN, que vem em decorrência dessa lei. Obrigado. Obrigado, Dr. Luiz Gonzaga. Na sequência, concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Francisco Chaves Generoso, promotor de justiça, coordenador especial do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, representando o Romulo de Carvalho Ferraz, procurador-geral de Justiça de Junto Institucional do Ministério Público de Minas Gerais. Tenho a excelência a palavra. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores deputados, colegas de mesa, senhoras e senhores presentes. Inicialmente, gostaria de reforçar que eu represento o Ministério Público de Minas Gerais nas pessoas dos colegas que foram convidados, doutor Romulo e doutor Andrés. Serei bastante breve em relação às nossas colocações, até porque a posição do Ministério Público já está formalizada nos autos desse processo legislativo, mediante a apresentação de uma nota técnica, em data pretérita. Mas nós gostaríamos de reforçar que, nos termos da própria Constituição Federal, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, ou diretamente nos termos da Constituição. E, quando a Constituição fala que o povo exerce o seu poder diretamente, isso se dá, basicamente, por três formas. Plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular, que é o que nós buscamos defender neste caso. Como já foi falado, o Ministério Público e a Associação Mineira do Ministério Público desencadearam ou buscaram forjar um processo de coleta de assinaturas que objetivou regulamentar um tema que é tão caro, a nós e a toda a sociedade mineira. E é, nesse sentido, quando o povo bate às portas do Legislativo, objetivando influenciar nas decisões e nos temas relacionados ao Estado, onde ele vive, onde ele trabalha e onde ele é eleito, que nós entendemos que essa iniciativa deve ser, sim, privilegiada, em relação a outras tantas também importantes. Nesse sentido, que o Ministério Público entende que os temas contemplados e as obrigações contempladas no projeto de lei de iniciativa popular devem, sim, ser priorizados, a fim de que nós tenhamos, de forma mais eficiente, mais cirúrgica, a segurança de barragens no Estado, que, infelizmente, conviveu, no decorrer dos anos e décadas, com algumas ou diversas tragédias relacionadas ao rompimento e falhas na operação dessas estruturas. Nós reconhecemos o poder e as atribuições constitucionais relativas ao poder legiferante atribuído a essa Casa, mas também consideramos, repito, que, quando a população, por meio de mais de 50 mil assinaturas, bate à porta do Poder Legislativo, objetivando influenciar diretamente nos rumos relacionados a esse tema, é preciso que essa iniciativa seja priorizada. Então, o que o Ministério Público vem, nessa oportunidade, reiterar é o teor da nota técnica já apresentada e que já integra os autos desse processo legislativo, não só por entender que o projeto de lei de iniciativa popular é mais amplo e mais eficaz, mas também por entender que ele contempla o princípio da participação pública na gestão ambiental. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francesco. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Júlio César Dutra Grilo, superintendente regional do IBAMA, MG. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite e acho muito importante que se leve em consideração, realmente, o projeto de iniciativa popular. Mas eu tenho opiniões, vamos dizer, além daquelas que estão no projeto de lei de iniciativa popular. O pouco conhecimento, algum conhecimento que eu tenho de barragem, eu trabalhei em Itaipu, em 1976, depois eu estava no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, quando rompeu a barragem do Rio Verde, e eu tive que buscar, eu representava a sociedade civil no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, quando rompeu a barragem do Rio Verde, e tive que buscar a opinião de barrageiros experientes sobre o que estava ocorrendo ali. O que esses barrageiros me colocaram, quer dizer, os barrageiros antigos, os grandes barrageiros brasileiros, responsáveis por Itaipu, é que esse tipo de projeto de barragem não é seguro. Sabe-se que uma parte deles vai cair. Não se sabe qual barragem, nem quando. Mas existem quatro motivos fortes para que uma barragem como essas caia. O ideal seria que nós já não tivéssemos mais barragens de rejeito, que o rejeito fosse trabalhado a seco. Mas, caso sejamos obrigados ainda a permanecer com barragens de rejeito, e, para evitar mortes de pessoas ou de rios, nós teríamos que ter mais cuidados além dos que estão colocados aqui nesse projeto. Nem vou falar de questões assim como, por exemplo, uma calção é obrigatória, a obrigatoriedade da empresa responsável pela barragem ao longo de cem, cento e tantos anos. Mas são coisas simples. Por exemplo, o rompimento de uma barragem como a de Germano acaba com o Rio Doce. Vocês já imaginaram o rompimento de uma barragem como Maravilhas 3? Ela poderia acabar com o Rio das Velhas e São Francisco. Então, essas coisas não podem ser dessa forma. Uma barragem como essa, por exemplo, qualquer uma dessas barragens, se ela estiver sobre a área de influência de um sismo na escala de 1,5 a 2, na escala Richter, ela vai embora. Ela vai embora. A gente perde a barragem. E aí perdemos juntos vidas e meio ambiente. Um rio. Um rio não é uma coisa simples de se deliberar a respeito da perda dele. Também como mortes não são simples a gente deliberar sobre mortes. Eu anotei, sobre esse projeto de barragem, 16 observações. Não cabe aqui entrar no detalhe de cada uma dessas observações. Mas eu parabenizo o deputado João Vitor por ter criado essa oportunidade de voltar-se a discutir esse projeto. O que eu poderia dizer nesse instante é isso. Caso seja necessário, posteriormente, eu detalho algumas dessas observações. Muito obrigado. Eu solicito a vossa excelência que caminhe depois a mesa para a gente encartar no projeto. Sim. Eu vou encaminhar posteriormente. vou encaminhar passado a limpo. Se o senhor quiser detalhar as mais importantes. Não. Algumas importantes. Bom, vamos lá. Aqui tem um local em que se... Uma questão de ordem, presidente. Sim. Claro. Eu gostaria dessa palavra. Eu queria dar uma sugestão. Acho que todo mundo que está aqui está aqui por um motivo. Contribuir para um projeto melhor, cada um com a sua visão de mundo. Vamos começar a pontuar as questões que precisam ser pontuadas, porque, senão, vira uma audiência pública estéreo, vira uma audiência pública de faz de conta. O projeto que foi apresentado, colhidas as assinaturas populares, não é o que está aí. Então, não adianta simplesmente nós colocarmos olha, esse projeto, vamos pontuar no que está aí, o que pode ser corrigido, o que pode ser mudado, o que pode ser modificado, o que precisa permanecer, porque, senão, nós não vamos avançar no processo. É um processo de construção legislativa. Então, gostaria de sugerir isso, até para que possamos, de fato, presidente, colher as sugestões necessárias e avaliar as sugestões. Porque, se fizermos audiência pública também e saímos com o levantamento de que há melhorias, mas sem as sugestões, vamos avançar muito pouco. Não, ok. Olha, deputado, eu tenho 16 sugestões que eu vou encaminhar depois por escrito. Mas eu vou falar aqui de duas ou três que eu considero como sendo as mais importantes. No caso, o projeto de lei exige uma anotação de responsabilidade técnica sobre a barragem. Isso aí, para quem não sabe exatamente o que quer dizer, isso, de certa forma, engana. Porque a pessoa, a responsabilidade técnica é feita sob a barragem como se ela estivesse no espaço. E desconsidera a bacia onde ela está incluída. Então, por exemplo, se nós tivermos um sismo, isso não é um problema da responsabilidade técnica. E esse sismo destruir a barragem. Se nós tivermos um entupimento nos drenos, isso destruir a barragem. Se nós tivermos uma chuva de duas, três vezes a maior que nós já tivemos aqui, nessa nossa região, que foi de 76 milímetros, se nós tivermos uma chuva de 150 milímetros no espaço de uma hora, nós vamos dissolver essa barragem por cima. Então, a anotação de responsabilidade técnica deveria ser para a estabilidade da barragem, incluindo os possíveis impactos que possam vir a ser gerados por fenômenos meteorológicos ou sísmicos na bacia onde está incluída a barragem. Esse é um caso. Outro caso é o seguinte. Não é possível aprovar uma barragem com um potencial de impacto como ela tem. Até algum tempo atrás se dizia que o impacto de uma mineração era localizado. Com Mariana, já se sabe que não é localizado. Mas não é possível aprovar uma barragem sem ter uma calção, porque nenhuma seguradora vai segurar um projeto que potencialmente pode cair. Esse é também um outro problema. Quer dizer, tem que ter uma calção para cobrir toda a extensão de um risco potencial. Alteamentos. Não é uma questão de nós não podermos ter alteamento a montante. Eu acho que, quando for feito o projeto, o projeto já tem que ser apresentado de forma integral, com todos os alteamentos previstos para o futuro, ajusante, inclusive, porque a montante, realmente, é nem para conversar mais. Mas, na hora que for apresentar um projeto de barragem, quem vai deliberar sobre ele tem que deliberar sobre todo o projeto. Não é ir licenciando pedacinho por pedacinho. Esse negócio de licenciar pedacinho por pedacinho aumenta o risco exponencialmente. Exponencialmente. Bom, citei aqui três exemplos, mas depois eu encaminho outros. Obrigado. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Luiz Marcio Viana, secretário de Assuntos Institucionais do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais. Apresentando, o senhor presidente José Fernando Cora. Boa tarde, presidente da nossa audiência pública, deputado João Magalhães, Juntamente com o seu colega João Vítor Xavier, primeiro presidente da Comissão de Administração Pública e o segundo presidente da Comissão de Minas e Energia. Queria saudar o deputado Arantes, o deputado Rogério e o deputado Tadeu, que estava aqui até agora e que saiu, mas ele é uma figura importante e é um dos requerentes dessa audiência. Bom, nós estamos aqui para conversar e colocar os pontos de vista de cada um a respeito do projeto 3676, que é esse projeto que já vai para o segundo turno de votação e que passa por essa audiência pública e vai ao plenário. eu represento aqui a indústria mineral de Minas, através do seu sindicato e através do presidente do sindicato, que é o engenheiro José Fernando Cora, que pediu a mim que saudasse os senhores e pedisse desculpas por não estar aqui presente, porque nós ainda estamos de luto lá no Sindicato com a morte da nossa Liliane Carriere, nossa coordenadora sindical, e ele simplesmente não tem ainda condições de fazer uma presença aqui. Bom, esse projeto, ele vem desde 2015. Ele começou a nascer na Comissão Especial de Barragens, presidida pelo deputado Agostinho Patrus e relatada pelo deputado Rogério Correia. foi uma comissão que tratou do acidente e que veio no âmbito dela, recebeu as contribuições que recebeu, até o projeto está como está para ser votado pela Casa, que tem a responsabilidade de fazê-lo, que é a Assembleia Legislativa de Minas, que é um parlamento reconhecidamente sério, competente e que ouve as pessoas. Essa já é a segunda audiência pública que eu vim aqui sobre o projeto. Eu estive presente aqui quando a Comissão de Meio Ambiente fez a audiência pública, presidida pelo deputado Glaico e o projeto relatado pelo deputado Tiago Cota. Bom, a indústria mineral de Minas vê nesse projeto alguns pontos fortes e é neles que eu vou me basear. O primeiro deles é o seguinte, não se faz mais licenças concomitantes, não tem licenças com boio. Cada licença é uma licença no caso de barragem. Isso é importante porque cada licença tem as suas características e precisa ir a fundo nelas. Então, a licença prévia de instalação e de operação, elas vão ser asseguradas aqui nesse projeto. O segundo ponto é que o estudo do impacto ambiental de barragens de rejeito de mineração passa agora pela questão da condição feminina. Isso é uma contribuição da deputada Marília Campos, que preside nessa casa a Comissão Especial de Mulheres. E aqui eu aproveito para levar o pesar da indústria mineral mineira pela perda da ex-deputada e ex-prefeita de Tiofes Ottoni, a dona Maria José Raoase, que foi velada aqui hoje no salão da Assembleia e teve aqui uma grande trajetória quanto na prefeitura. É uma perda importante para Minas Gerais. essa audiência pública que foi introduzida agora pelo projeto antes da licença prévia para poder estudar a concepção e o relatório de impacto ambiental é também uma importante contribuição desse projeto, um dado inovativo desse projeto. Bom, ainda há uma outra contribuição relativa para as mulheres, espaço especial nas audiências públicas para elas, porque elas, afinal, são quem ficam à frente da família em muitos casos e são chefes de família. Proibição do altinhamento amontante. Isso já existe na legislação mineira desde o final da força-tarefa que foi formada pelo governo do Estado quanto do acidente. Agora passa a fazer parte do projeto de lei. Então, não vai ser mais um decreto, vai ser lei. Acabou com isso. Não tem mais altinhamento amontante porque existia um grande risco de haver problemas quando estivesse trabalhando com esse tipo de mecanismo. Bom, na licença de operação, introduz-se a obrigatoriedade do plano de ação de emergência, que é um plano que prevê a instalação de sistemas de alertas eficazes, resgate de atingidos, mitigação da questão ambiental rompida e duas outras questões importantes, que é assegurar o abastecimento de água e as questões do patrimônio cultural da população atingida. Reuniões públicas ainda vão ser acessíveis e obrigatórias para a população ajusante das barragens. E os laudos de auditoria e o próprio plano de ação emergencial terão que ser submetidos aos conselhos de administração e aos representantes legais das empresas, para que os principais dirigentes das empresas, dos empreendimentos estejam comprometidos com a questão da lei. Bom, e, por último, os empreendimentos devem comprovar capacidade para recuperar o ambiente degradado, inclusive os acidentes ou desastres, fazendo seguro de responsabilidade civil ou outra modalidade de garantia que um decreto que regulamente essa lei, por um acaso, trouxer. Então, o que é o ponto de vista do sindicato da indústria mineral que representa a mineração no Estado? Tem. É que, chegado dois anos e quatro meses depois, nós temos um projeto pronto para votar. E nós estamos de acordo com o projeto. Muito obrigado. era o que eu tinha a declarar em nome do sindicato. Obrigado, doutor Luiz Marcio. Na sequência, concedo a palavra ao senhor doutor João Crímico Soares, Medonça Filho, coordenador nacional do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de Bacia e do Aguasco. Em vossa excelência, a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria aqui cumprimentar os senhores deputados, membro das duas comissões, na pessoa do deputado João Vitor Xavier, que teve esta iniciativa, sensibilidade ao pleito de dezenas de entidades da sociedade civil que se colocaram quanto à necessidade de ouvir melhor o clamor da sociedade e do povo em relação aos trâmites, que, às vezes, muito rapidamente se acertam, mas, por causa dessa rapidez, às vezes, obscurece aspectos que poderiam ser levados em consideração para satisfazer o interesse público. Eu, como... Eu sou João Clímico, eu sou membro da coordenação do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de Bacia. Nossa entidade atua especificamente no acompanhamento, monitoramento, na articulação e capacitação de cidadãos e instituições para participarem da sociedade civil, dos movimentos sociais, para participarem de maneira qualificada nas instâncias de tomada de decisão de gestão dos rios brasileiros. Então, a gente tem uma interface muito grande com essa questão de barragens e estamos atuando em Brasília, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos colegiados de Minas Gerais e em vários estados, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro e outros mais, através de nossos parceiros e filiados. A interface nossa com essa questão não vem só da problemática vista aqui em Minas. A gente tem uma história muito rica de casos acontecidos nesse país que envolve o prejuízo, que causou prejuízo imenso a muitas populações de ribeirinhos, a população de ribeirinhos e cidadãos de maneira geral que estão a jusante de empreendimentos que foram feitos à revelia do melhor cumprimento da legislação e, às vezes, por conta da ausência, geraram deficiências que levaram a desastres que são históricos nesse país. A sucessão de desastres que acontecem desde o século passado levou a ser promulgada a Lei 12.334, que é a lei nacional que cria a política de segurança de barragens. Haveria de ser mais bem articulada o conteúdo dessa lei com as considerações e os pressupostos que estão na lei de Minas Gerais. Mas tem alguma coisa específica que poderia ser melhorada, que é a questão da gestão. Conforme foi falado aqui pelo representante do SISEMA, a lei de segurança de barragens, ainda que é um processo de implementação também em nível nacional, tem se deparado com muitos desafios para ser efetivada. E um deles é no que diz respeito à transparência do processo de gestão dessas barragens. E essa falta de transparência, ao nosso ver, parece ser até uma questão política. Há um interesse político que é associado com interesse econômico, que às vezes se mostra quando a gente tem dificuldade de colocar normativos, aperfeiçoar a legislação infra-constitucional no que diz respeito a criar normativos para que esse processo de gestão e construção de barragens seja o mais transparente possível. Eu acho, e nós achamos que essa lei, essa proposta que está encaminhada pela população das 50 mil assinaturas merecia ser melhor considerada nos seus aspectos que diz respeito à gestão e à transparência para que se diminuam os riscos das barragens. Então, nós viemos aqui marcar uma posição de que estamos acompanhando com muito interesse que os aspectos que são considerados na questão da proposta da sociedade civil da lista que foi encaminhada seja vista porque ela vai ao encontro dessa questão da transparência e da segurança. quando a lei 12.334 surgiu em 2010 ela foi decorrente de um esforço decorrente de um grande desastre que houve no Piauí. Uma grande barragem no Piauí aconteceu em 2009 acabou com uma série de patrimônio e economia de uma região do Piauí. E essa barragem no Rio Parnabia e morte de cidadãos que moravam ali na região a jus antes daquele ponto que houve o desastre. Um dos grandes entusiastas que fez essa lei ser implementada ser discutida dentro do Congresso Nacional foi o senador mineiro o Eliseu Rezende que num encontro conosco dentro de um avião ele estava bastante mostrando o saudoso senador mostrando bastante animado que essa lei viesse para minimizar a quantidade de desastres que está acontecendo nesse país. e como mineiro envolvido com essa familiaridade com esse problema o senador propôs o texto base dessa lei lá do Congresso e essa lei chegou a ser construída. E dentro dessa lei existe a necessidade de contemplar melhor a gestão com o aspecto da emissão anual do relatório de segurança de barragem. Essa lei aqui do que está sendo discutido aqui ela carece de ter mais mostrar mais transparência na gestão. Seria oportuno também resgatar essa experiência a nível nacional de que os órgãos relacionados com a questão da gestão das barragens em Minas emitam anualmente por força de lei um relatório de segurança sobre o estado da arte de cada tipo de barragem que aconteça no estado. Eu acho que seria uma transferência e poderia até melhorar o texto federal, já que a nível nacional Minas se destaca como um estado que tem essa experiência. Eu vou deixar, então, aos cuidados dessa comissão, alguns, um texto que mostra da nossa lavra, onde nós propusemos ao Conselho Nacional de Recursos Írdicos alguns indicadores para acompanhar essa segurança, que sejam publicitados esses indicadores de como estão essa barragem. Outra coisa que facilitou a transparência na gestão dessa lei foi que o relatório anual de segurança de barragem teria que ser feito pela agência de bacia, mas teria que ser aprovado e discutido no Conselho Nacional de Recursos Írdicos. Então, todo ano, nós analisamos o relatório de segurança de barragem e propomos novos indicadores. E esses mesmos indicadores eu vou deixar aqui no que diz respeito, sobretudo, essa questão de uso múltiplo, barragem de uso múltiplo, que tanto aqui como na lei nacional aparece de maneira muito genérica e acho que na lei deveria ser especificado mais essas definições de usos múltiplos para as barragens. Então, eu peço venha ao nosso deputado para que ele considere no procedimento adoravante o nosso documento que dá sugestões para indicadores para que haja transparência, indicadores da transparência de como será essa transparência de um relatório anual sendo aprovado, inclusive, contemplando o aspecto de participação e monitoramento da sociedade, um relatório que seja aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, monitorado sistematicamente pelos entes estatais onde a sociedade tem poder de dar opinião dentro dos colegiados das políticas públicas. Então, basicamente, são essas as nossas considerações, reiterando que o processo que foi, o projeto encaminhado pela baixa assinada de 50 mil pessoas, ainda está aquém do que poderia ser melhorado em termos de gestão e transparência da questão de segurança de Barras. E, por conta disso, eu queria dizer que nós estamos no Conselho Estadual de Agusídeo, através da nossa conselheira Maria Tereza Corujo, acompanhando todo esse processo, estamos no Conselho Nacional à disposição dessa bancada no que diz respeito à integração de mais informações, para que essa lei que está ainda em discussão, ela seja qualificada, melhorada, com mais contribuição da sociedade civil. E aqui eu deixo minha fala, até para garantir um tempo maior para a nossa parceira, que tenha o nosso total apoio, no sentido de que o pleito da sociedade civil seja melhor considerado. As coisas do jeito que estão não estão de acordo com a altura da gravidade do problema. E, reiterando também que muito vale a capacidade de Minas de criar jurisprudência a nível nacional, mas também vale a capacidade política que nós temos de não ser negligente com vidas humanas, como tem sido, como tem se mostrado o processo de gestão das barragens por conta da ausência de resultados do que deu ainda do desastre de Mariana e que a gente sente isso como um poder obscuro que fica por trás do legislativo, por trás do executivo, por trás do judiciário, fazendo com que as decisões sejam omissas e insuficientes. acho que é uma grande oportunidade que eu peço aqui a essa Assembleia, na pessoa do nobre deputado João Vítor Xavier, que a gente consiga resgatar essa dignidade do papel do legislativo, apoiando e identificando-se com o pleito da sociedade e não aprovando um projeto a toque de caixa sem ter uma real garantia que isso que ele vai dar segurança, tanto para a gestão como também para a segurança da construção das barragens. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Mendonça. Na sequência, concedo a palavra à senhora Maria Tereza Viena de Freitas Corujo, membro da coordenação do Movimento Pelas Serras e Águas de Minas, Movição. Boa tarde. Eu vou pedir licença para falar, porque, como eu vou usar um PowerPoint e só tem ali, eu vou falar dali para todos. Perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome das organizações que pediram audiência pública, agradecemos ao deputado João Vitor Xavier, que nos escutou diante da nossa indignação e repúdio ao substitutivo que está tramitando nessa casa. Vou trazer aqui alguns elementos e quero começar dizendo que nós somos autores e assinamos e coletamos assinaturas no tempo recorde, mais de 50 mil assinaturas na campanha Mar de Lama Nunca Mais, capitaneada pelo Ministério Público e abraçada pela sociedade civil e estamos falando aqui desse sentido também. foram inúmeros os eventos, os momentos em vários lugares de Minas Gerais ou dessa campanha percorrer o território para coletar assinatura porque a sociedade queria um projeto de lei de segurança de barragem para que nunca mais se repetisse o que aconteceu em Mariana. e a aceitação das pessoas e eu tive em vários desses momentos ela era instantânea as pessoas ficavam em volta para poder assinar porque as pessoas querem que não se repita o que aconteceu em Mariana o que aconteceu com a Herculano o que aconteceu com a Mina de Fernandinho o que aconteceu com a Rio Verde chega de rompimento de barragens. Então no dia 5 de julho nós entregamos a essa Assembleia Legislativa um projeto de lei de iniciativa popular com 50 e tal mil assinaturas e era de segurança de barragem e nós fomos surpreendidos desde aquele momento está aqui fotos a quantidade de abaixo assinado a Assembleia Legislativa aqui na salão especial dessa casa recebeu esse projeto de lei e é o primeiro momento que nós como sociedade fomos eu vou voltar aqui na quantidade de rompimentos foi o que que a Assembleia desculpem eu não estava tem que voltar aqui eu já volto lá o que que a Assembleia fez com esse projeto quando esse projeto foi construído movia a todos ao Ministério Público à sociedade que não é uma sessão rompimento de barragem em Minas Gerais nós já tivemos rompimentos em 86 com 7 mortos em 2001 com 5 mortos fora todas as questões ambientais a Indústria Cataguases em 2013 não houve mortes mas houve grandes impactos ambientais a mineração o minerador Rio Pombo em 2007 também muitos atingidos a Herculana em 2014 e em 2015 o rompimento da barragem do Fundão então não há mais que se falar que foi uma sessão nós temos rompimentos recorrentes nos últimos 10, 15 anos e isso é extremamente grave no nosso estado falado de mineração esse é o rompimento do Fundão ele é um crime é uma é inaceitável a situação de impunidade mas isso é uma outra audiência pública dentro de uma perspectiva que é a perspectiva do setor mineral que a gente faz questão de ressalvar que sempre é a toque de caixa porque os interesses econômicos são maiores então nós estamos falando aqui de segurança de barragem e não há que considerar aspectos econômicos do setor mineral a questão do da quantidade de mineração que tem em Minas nós estamos falando da segurança porque nós temos hoje um Rio Doce morto e um monte de pessoas mortas de outras formas além dos que morreram mesmo em vida porque não tem recuperação tudo o que foi que aconteceu e essa afirmação do diretor da época da Samarco ela é muito simples há menos de uma semana de inaugurar o seu segundo mineroduto a diretoria da Samarco já trabalha para tirar o terceiro do papel porque está lá colocado será executada a toque de caixa para aproveitar o quanto antes o cenário favorável do consumo nós sociedade civil queremos um projeto de lei de segurança de barragem para tratar de segurança de barragem não que não contemple toque de caixa para o setor mineral aproveitar o mercado de pelotas porque nós não podemos continuar reféns desse modelo sinistro e violento o que é que a Assembleia fez com o projeto de lei de 55 ou assim naturas apresentou na véspera o projeto de lei da comissão de barragens eles sabiam que estava sendo construído eles acompanharam o que estava sendo construído foi marcado com essa casa a entrega oficial no dia 5 de julho e esta casa não teve a oportunidade de aceitar esse projeto de lei e de ter contribuído entrou com o projeto de lei desta casa e que o nosso da sociedade foi apensado se tivesse sido apensado e hoje nós tivéssemos um projeto igual o que a sociedade apresentou com o Ministério Público não há questão aqui de ego de quem foi nem foi mas o mais grave vem agora que é o que está aí posto aqui a comissão de meio ambiente colocou no dia em que aprovou o substitutivo que é o que está aqui em votação para o segundo turno que diz que contemplou a incorporação dos outros projetos inclusive o de iniciativa popular não é verdade eu vou mostrar para vocês um comparativo nas suas considerações finais o presidente da comissão do meio ambiente afirmou que foi um avanço que podemos afiançar que quase 90% dos pleitos foram atendidos e que é uma inovação trazendo maior segurança e tranquilidade para as famílias mineiras quem não teve tempo de comparar o da sociedade junto com o Ministério Público e o que está aí para votação estou informando vocês que não tem uma coisa a ver com a outra não se trata de segurança de barragem na forma que foi construído pela sociedade civil dez minutos é impossível mas eu vou tentar mostrar para vocês um comparativo que eu mesma fiz lendo o projeto de lei de iniciativa popular e lendo o substitutivo que saiu da comissão do meio ambiente então eu fui pegando aqui o tamanho desse telão para uma assembleia legislativa deveria ser maior para as pessoas poderem ler dá para pôr um zoom por favor porque como é que as pessoas vão ler o que está colocado eu vou tentar ler para elas alguma coisa disso tudo eu peguei o projeto da iniciativa popular e fui procurar no substitutivo desta casa onde é que se encontrava aquilo que foi colocado do iniciativa popular mesmo que fosse com uma outra linguagem o próprio título já diz a diferença o da iniciativa popular estabelece normas de segurança o que está em curso para votação estabelece licenciamento ambiental e fiscalização a palavra segurança praticamente não aparece num projeto que está aí para ser votado ou seja o projeto que era para segurança de barragem palavras-chave como segurança deverá será questões afirmativas para não haver brecha de não ser aquilo para segurança foi tudo alterado o que eu marquei a amarelo são expressões que não aparecem em nenhum momento no projeto que está em curso que essa casa está chamando de projeto de lei de segurança de barragem o que está em azul eu marquei as entrelinhas que dão um jeitinho na legislação e que são gravíssimas então por exemplo nesse caso aqui esta lei estabelece normas de segurança destinadas à disposição eu não vou conseguir ler gente lamento aumenta vou aí só um minuto eu estou à disposição de quem quiser o resumo da ópera é este projeto que a assembleia considera que incorporou 90% do que a sociedade junto com o ministério público apresentou não é verdade isso aqui está baseado nos dois textos é por exemplo artigo 2º da sociedade com o ministério público fica estabelecida a prioridade absoluta das ações de fiscalização e manutramento de barragens de rejeito não tem absolutamente nada no substitutivo quando se teve o cuidado de pôr prioridade absoluta era como uma prerrogativa para que não haja qualquer possibilidade disso ser relevado em segundo plano no artigo 3º foi colocado no da iniciativa popular que independente do porte e potencial poluidor deverá ser acompanhado de estudo de impacto ambiental e estipula claramente essa questão o que é que transformaram no que está em tramitação o EIA será exigido na fase de LP antes da análise do pedido de LP licença prévia é a primeira etapa o que tem aí de barragens que estão sendo alteadas ampliadas multiplicadas sem ser LP porque a ampliação é uma outra etapa eu sou da câmara de atividades minerárias o que eu testemunhei o ano passado de licenciamentos de barragens de rejeito de alteamento é de uma inconsequência e de uma irresponsabilidade porque entra nesses méritos então a iniciativa popular era que qualquer licenciamento de barragem teria que ter estudo de impacto ambiental o que está na casa nessa casa já diz que é na LP só que a nossa legislação permite outras possibilidades que as barragens continuam ampliando aumentando e não tem mais LP e ainda dizem para nós assim não isso não podemos tratar porque isso já foi tratado a viabilidade ambiental na licença prévia nós agora estamos trabalhando numa outra licença então na realidade quando se coloca aqui só na LP existe um interesse claro por quê? porque isso interessa que não se trate na forma olha um outro item que não aparece nada no projeto de lei que está aqui nessa casa é o artigo 4º quando o Ministério Público e quando nos comunicaram e mostraram esse texto isso foi construído baseado nas falhas que houve na gestão de barragens no licenciamento na fiscalização de barragens que levou ao rompimento do fundão que levou ao rompimento da Herculano então quando se põe o artigo 4º dizendo no processo do licenciamento independente de porte deverão ser observadas as seguintes condições aí tem vários incisos precisa projeto conceitual tem uma isso aqui é longo mas está muito claro não tem absolutamente nada no projeto de lei que está tramitando nessa casa tem outras coisas relacionadas com segurança também no da iniciativa popular dizia implementação de coação ambiental no artigo 11 do que está tramitando coloca queberá o empreendedor papapá desde que o seguro seja ofertado no mercado é o tal marcado azul ou seja se o mercado não interessar da calção está tudo bem barragens vão poder ser construídas com risco potencial de novas loucuras mas o empreendedor vai dizer o mercado não oferece então existe no projeto que está tramitando nessa casa vários ganchos colocados propositalmente para que realmente não traga empecilhos e dificuldades ao empreendedor então talvez por isso o setor mineral disse aqui nesta casa que apoia o projeto substitutivo a sociedade civil não apoia esse substitutivo esse substitutivo olhando o que está no restante aqui tem muitas coisas sérias por exemplo olha essa aqui só vou passar essa porque não dá para tudo não será autorizada a instalação de barragem que identifique comunidade na zona de autossalvamento e ainda o projeto de iniciativa popular com o ministério público diz considera-se zona de autossalvamento a região ajuzante da barragem tudo estipulado não tem não tem nada no projeto que está tramitando que raio de projeto de segurança de barragem é esse esse projeto de segurança de barragem esse substitutivo apresentado na comissão do meio ambiente e que a comissão da administração pública e que a comissão de desenvolvimento econômico endossaram esse projeto não é um projeto de lei de segurança de barragem ele é um projeto que não atende o que a sociedade pediu então além dessa casa não ter tido a hombridade de deixar tramitar um projeto com 55 mil assinaturas e ter encampado endossado apoiado abduziu esse projeto e transformou e amputou esse projeto que no nosso entendimento ele se aprovado vai ser de total responsabilidade de todos os deputados que apresentaram pareceres para alterar o texto original de todos os que votarem a favor disso e não é o projeto mar de lama nunca mais e a sociedade não estará protegida em relação a barragens de rejeito porque o nosso projeto com todo esse texto que está aí assinalado não tem olha outro exemplo artigo 3º a ação ou omissão de pessoas físicas ou jurídicas que importem observância tá 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 implicarão em responsabilidade da administração civil e criminal nada tudo o que tem a ver realmente com premissas que era para garantir que não se repetisse em minas o que aconteceu com o fundão e todos os outros foram retiradas cirurgicamente do chamado substitutivo e isso é gravíssimo no nosso entendimento nós repudiamos esse projeto de lei não é o projeto de lei de iniciativa popular nós teríamos que reapresentar esse projeto do zero porque são dois projetos de lei distintos a nossa demanda como sociedade é que seja incorporado ao projeto que vai para o segundo turno absolutamente tudo o que está no projeto de lei de iniciativa popular ou esta sociedade não está assinando esse projeto e os responsáveis das consequências vão ser quem fizer esse projeto e não venham dizer que esse é o projeto Mads Lama Nunca Mais essa é a nossa participação eu em nome de todas as organizações que estão acompanhando isso de perto que estão atentos ao que essa casa vai decidir e essa casa vai estar assinando embaixo de uma coisa gravíssima porque a qualquer momento como o Júlio falou nós estamos diante de novas perspectivas do rompimento a partir dessa lei do Mar de Lama Nunca Mais nós queríamos que a partir daqui ao momento pelo menos as novas não iriam mais porque nós já temos 500 barragens de rejeito com risco de romper é muita barragem de rejeito para tomar conta e é muito risco e nós não temos isso como sociedade e é vergonhoso que o poder político e econômico da mineração continue mandando nesse estado da forma que vem mandando mais uma vez João Vitor obrigada porque você acatou foi um milagre para nós você ter chegado e a gente ter tido chance de compartilhar com você e nós temos mostrado para você e você viu que foi rápido a adesão de organizações e essas organizações estão todas atentas o projeto de lei que não seja votado não importa ter um projeto que finge que é de segurança e não é de segurança é melhor não ter nada porque nós já temos o plano nacional de segurança de barragem já temos outros mecanismos agora o que que está querendo o setor mineral está querendo ter o pseudo lei segurança fica a sociedade toda tranquila ainda vão dizer como está lá no texto que 90% contemplou o que a sociedade quer e não é verdade e saibam que nós vamos fazer questão de informar que não é verdade já estamos fazendo questão e a responsabilidade é desta casa se houver o mínimo de decência e umidade que esta casa não leve para segundo turno nesse projeto ou que incorpore absolutamente tudo o que está no projeto lei de iniciativa popular apresentado com 55 mil assinaturas foi o terceiro projeto lei de iniciativa popular nesta casa legislativa que eu acho que já tem quase 100 anos e é vergonhoso que um projeto com 55 mil assinaturas não tenha tramitado como tal e que essa casa não tenha abraçado essa causa e tenha amputado violentamente o que era uma verdadeira proposta de segurança contra as barragens é isso obrigado eu só quero destacar que que no final do ano passado nós fizemos um acordo para dar celeridade para a vassana desse projeto para que o mês fosse votado antes do aniversário de dois anos da tragédia mariana por isso na comissão de administração de primeiro turno nós fizemos um relatório acompanhando o voto da comissão de meio ambiente para que tivesse uma celeridade e que o mês voltasse para o segundo turno a tempo de ser aprovado antes do aniversário de dois anos da tragédia mariana e assim acordamos eu e o deputado João Vítor Xavier de fazermos juntos o relatório para o segundo turno então não é que nós concordamos com o relatório de primeiro turno nós ajustamos para dar celeridade para que a gente pudesse votar ainda no plenário de segundo turno antes de completar os dois anos da tragédia mariana era uma resposta da casa que aconteceu no rompimento da barragemã só um complemento presidente eu quero deixar claro aqui também primeiro duas questões no primeiro turno o projeto não passou pela comissão de minas e energia então houve o pedido regimental que foi atendido pelo presidente Adal Clever a quem eu agradeço a oportunidade da comissão de minas e energia poder se posicionar se manifestar e também deixar claro que a todos que me citaram me agradeceram que desde o primeiro momento quando houve a manifestação de diversos setores nós contamos com a solidariedade do deputado João Magalhães como presidente da comissão de administração pública para que em não havendo um consenso e havendo as divergências que estão sendo apresentadas nessa audiência pública nós pudéssemos postergar a apresentação do relatório na comissão de minas e energia e tal como foi feito também na comissão de administração pública para que pudéssemos ter a oportunidade que estamos tendo aqui de ouvir a sociedade de uma maneira geral no seu mais amplo espectro social desde os movimentos ambientais aos movimentos produtivos ao ministério público que é de fundamental importância na construção dessa solução a secretaria de estado e todos que aqui vêm contribuir Obrigado deputado concedo a palavra ao último orador inscrito último convidado inscrito Lafayette Garcia Novaes sobrinho consultor de direito ambiental especialista em inteligência do estado Boa tarde senhor presidente acho que está sem áudio Boa tarde senhor presidente a quem cumprimento as demais autoridades e representantes da cidade civil presentes nessa audiência pública agradeço ao deputado João Vido pela oportunidade de estar aqui e procurar dar uma uma singela contribuição para para este este debate tão importante como é uma a segurança das barragens do nosso estado todos aqui concordam com uma coisa não acredito que exista nessa sala alguém que deseje desastre de qualquer espécie então eu quero partir desse ponto todos não queremos que um desastre aconteça porque ele é ruim para todo mundo ele é ruim para as pessoas é ruim para os negócios é ruim para o estado um desastre é realmente um desastre e existe desde 2012 um novo direito surgindo no estado brasileiro que é o direito dos desastres esse direito foi inaugurado pela lei 12.608 de 2012 que instituiu a política nacional de proteção e defesa civil essa importante lei criou a obrigação de que os estados instituam um plano estadual de proteção e defesa civil e neste plano estadual a unidade básica de prevenção a desastres é a bacia hidrográfica esse plano estadual é que vai realmente garantir uma proteção para toda a extensão da bacia hidrográfica acontece que apesar dessa lei existir desde 2012 este plano não foi realizado e o plano ele deveria prever medidas tanto de prevenção a desastres na bacia hidrográfica como identificar ao identificar as bacias com risco de desastre o estado também tem a obrigação de pedir a inclusão dos municípios dessa bacia num cadastro nacional de municípios suscetíveis de desastre qual que é a consequência disso a partir do momento em que esses municípios são incluídos nesse cadastro nacional os planos de gerenciamento de recursos hídricos se tornam obrigatórios para os municípios todos os planos diretores tem que ser compatibilizados com a prevenção a prevenção de desastres e todos os planos então diretores tem que se compatibilizar com os planos de gerenciamento das bacias hidrográficas isso significa que realmente a proteção da bacia e de todos os empreendimentos que dependem ou que podem afetar a bacia passa a ser efetiva infelizmente esse plano estadual de proteção e defesa civil não foi realizado se ele existisse quando ocorreu o desastre de Mariana em 2015 o estado de Minas Gerais já estava descumprindo a lei de proteção e defesa civil há três anos e continua descumprindo essa lei até hoje no meu entendimento não há como se falar em segurança de barragens se nós não estivermos uma política estadual de prevenção a desastres sem uma política estadual de proteção e defesa civil nós não temos como efetivar e a política de proteção e defesa civil tem a força necessária para realmente garantir essa proteção pois o artigo terceiro da lei de proteção e defesa civil a lei federal disse que a política nacional de proteção e defesa civil deve integrar-se as políticas de ordenamento territorial desenvolvimento urbano saúde meio ambiente mudanças climáticas gestão de recursos hídricos geologia infraestrutura educação ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável isso significa que a proteção e defesa civil é um grande guarda-chuva aonde todos esses outros ramos do direito devem se adequar significa que ela tem o poder de realmente provocar uma limitação em todos esses ramos provocar uma gestão integrada em todos esses ramos do direito para que o desastre não aconteça ou se acontecer que os seus efeitos sejam mitigados sejam diminuídos e as vidas das pessoas dos empreendimentos sejam poupadas diante diante a nossa proposta é que seja incluído neste projeto um prazo para que o estado de minas cumpra a lei federal de proteção e defesa civil e realmente realize ela concretize esse plano estadual de proteção e defesa civil um prazo para que este plano seja elaborado um prazo para que o estado peça a união federal a inclusão dos municípios suscetíveis de desastre a inclusão do nome dos municípios do estado de minas gerais que precisam dessa proteção a razão disso é o aumento da fiscalização sobre a prevenção de desastres porque a própria lei prevê que a união federal tem que e os estados tem que monitorar os municípios das bacias hidrográficas em que há o risco de desastres e informar tanto o poder legislativo como o poder executivo e o ministério público periodicamente relatórios periódicos tem que ser encaminhados ao poder executivo ao poder legislativo e ao ministério público para garantir uma efetiva prevenção de desastres a ideia então é de que essa casa utilize essa oportunidade com esse projeto de lei para realmente garantir a efetividade dessa lei de proteção e defesa civil e com isso realmente proporcionar que a fiscalização que a prevenção que a prevenção de desastres em nosso estado seja efetiva seja concreta e produza resultados sem o prazo para que o estado cumpra a lei federal acredito que esta omissão continuará e com isso nós não conseguiremos dar a segurança que todos não apenas a população mas a segurança que todos as entidades aqui representadas precisam muito obrigado Obrigado pela Faiete suspendo a presente sessão por três minutos cumprindo o regimento a número regimental declara aberta a segunda reunião ordinária da comissão de minas e energia da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislativa em relação à reunião talvez fosse bom que eu pudesse ter falado até no início para que o ministério público e outros pudessem fazer a comparação de como andam os projetos e o que é possível avançar que é a intenção aqui do nosso deputado João Vitor ao solicitar que no segundo turno fosse feita uma audiência pública exatamente para acolher sugestões e fazer análise do que ainda não está incorporado ao projeto exatamente isso é que nós deixamos para o segundo turno esta possibilidade de incorporar mais questões mas se não tivéssemos votado também depois de dois anos e meio do crime da Samarco e da Vale acontecido não tivéssemos votado no primeiro turno ano passado provavelmente nós teríamos muito pouca condição de avançar e votar este ano em dois turnos então foi fundamental que nós votássemos no primeiro turno e guardássemos aqui o prazo ainda para o debate nós trabalhamos nesta comissão que analisou o acontecido o crime na barragem fundão durante oito meses essa comissão trabalhou junto com o ministério público estadual com o ministério público federal com a polícia civil com a polícia federal com o movimento atingido por barragem outros movimentos ecológicos com o governo do estado governo federal fizemos um trabalho aqui minucioso foram oito meses de trabalho desta comissão para vocês terem uma ideia nós fizemos sete reuniões extraordinárias 15 reuniões extraordinárias aprovamos 164 requerimentos fizemos uma reunião conjunta com a comissão extraordinária das águas e fizemos também visitas ao entorno de 34 visitas no local e na região foi um trabalho grande feito pela comissão ao final do trabalho nós apresentamos dois projetos de lei e incorporamos um que é do governo do estado como se também fosse da comissão um deles é aquele já aprovado que coloca todo o recurso da taxa minerária diretamente para a SEMAD que é para melhorar a fiscalização aprovamos em primeiro e segundo turno já no ano passado então todo o recurso da taxa minerária hoje ele vai para a secretaria de meio ambiente e não pode mais ir para o caixa único do estado é ali destinado o que é um avanço porque vai melhorar as condições da secretaria de meio ambiente tanto do ponto de vista de fiscalização quanto também de aumento de tecnologia de aprendizado então a secretaria terá um recurso bastante razoável a mais para tratar dessas questões esse foi o primeiro projeto já aprovado o segundo é esse que eu falo daqui um pouco e o terceiro projeto que é o projeto dos atingidos de barragem que está agora na comissão de fiscalização financeira é a última que vai falar sobre a política em relação aos atingidos ou seja só poderá haver algum tipo de obras e de barragens caso os atingidos sejam antes disso levado em consideração através deste projeto então é um novo uma espécie de licençamento social esse projeto foi feito a pedido do MAB junto com o governo do estado está na última comissão a gente quer ver aprovado ainda uma espécie de licenciamento social que leva em consideração também os atingidos coisa que hoje não é feito não só aqui como no Brasil você dá o licenciamento às vezes ambiental etc mas os atingidos quem são como serão tratados serviços depois de acontecer alguma coisa então isso tem tudo um preâmbulo que é o chamado licenciamento social foram esses três projetos que foram apresentados estes projetos que nós estamos discutindo aqui é o mais vamos dizer assim é o fundamental no que diz respeito a segurança de barragem e também licenciamento nós apresentamos este projeto e ao mesmo tempo foi apresentado também o projeto do Ministério Público que é o chamado projeto Mar de Lama que foi nos apresentado junto então nós andamos com este projeto em conjunto tanto o projeto elaborado pela comissão pelos técnicos pela comissão que eu fui relator nós caminhamos junto com o projeto de iniciativa popular pois bem vocês vão notar e eu vou fazer aqui também uma comparação que quase tudo que tem num projeto tem também no outro e tem algumas diferenças realmente e é exatamente isso que nós precisamos ver mas o projeto que é fruto agora da comissão do meio ambiente não é um nem outro ele é a junção dos dois projetos então eu não vou ficar aqui discutindo quem nasceu primeiro foi o ovo a galinha espero que o Ministério Público também não se atenha a dizer se quer o projeto dele ou se a comissão quer o projeto dela o importante é sair um projeto que seja conjunto do debate político que está sendo feito porque todos deram contribuição nesse procedimento eu aqui para fazer essa análise que está ali vou aproveitar uma frase que a Teca disse ao final ou incorpora tudo ou não vota nada então eu vou pedir aos relatores que se for essa opção incorporar tudo ou não votar nada por favor incorporem tudo porque não votar nada é manter o que estava e manter o que estava é um desastre como já foi esse que aliás não foi desastre foi crime portanto nós não podemos trabalhar com essa hipótese de que ou é tudo ou nada porque se for prefiro que seja tudo então João Vitor incorpore tudo agora isso não ser nada eu vou mostrar porque que não pode eu pediria o Sando pudesse mostrar aos deputados e aos convidados o comparativo de como é que é hoje e o que está no substitutivo aprovado para vocês verem que o que vale hoje é muito ruim e não pode continuar como está o Ministério Público sabe disso então eu queria pedir ao Ministério Público que tivesse uma ação positiva propositiva no sentido de resolver o problema e não criar um impasse porque criar um impasse é muito fácil mas sabe a quem interessa criar um impasse ao setor minerário que vai continuar com as mesmas regras que existe hoje a verdade é essa então nós procuramos avançar avançou em tudo provavelmente não mas eu vou mostrar para vocês onde avançou primeiro olha aí no artigo 4º isso estava nos dois projetos exige divulgação anual de inventário das barragens instaladas no Estado isso é o que está no substitutivo aprovado esse inventário exigido apenas em norma infralegal então nós estamos colocando agora na legislação então tem que ter o inventário das barragens instaladas no Estado anualmente segundo ponto aí impõe necessidade de licenciamento ambiental ao conjunto de pequenas barragens próximas ou contíguas de um mesmo empreendimento que cumulativamente apresente pelo menos uma das características do perfil traçado pela norma hoje o licenciamento é individualizado de cada estrutura o que permite portanto passar por cima daquilo que seria uma regra mais rigorosa artigo 6º esse é muito importante veda o licenciamento ambiental com comitante concessão simultânea da licença prévia instalação e da operação e impõe licenciamento trifásico para construção e funcionamento ou ampliação das barragens como é que funciona hoje tipo de licenciamento determinado em regulamento então não há norma isso é um avanço extraordinário se for provar o artigo 6º parágrafo 5º determina a obrigatoriedade de audiência pública antes da concessão de licença prévia não é assim hoje hoje essa exigência é condicionada a solicitação do órgão ambiental pode pedir ou não também é um grande avanço porque determina essa obrigatoriedade artigo 6º e artigo 8º parágrafo 8º não permite a postergação de exigências de cada etapa do licenciamento para a seguinte e nem a transformação delas em condicionante você sabe como funciona transforma em condicionante transforma em condicionante transforma em condicionante e assim vai e eles vão fazendo que é como funciona hoje então mudaria isso artigo 7º para a destinação dos rejeitos ou resíduos o EIA deverá atestar a ausência ou a inviabilidade de alternativa técnica ou locacional com menor potencial de dano ou risco de acidente ou desastre como é que é hoje admite razões exclusivamente econômicas como justificativo para o uso de barragem de rejeitos portanto uma mudança também significativa artigo 8º proíbe o uso de barragem construída pelo método de alteamento amontante esse é essencial proíbe está na lei agora isso não existia quando rompeu rompeu porque podia ir fazer com a nossa lei não poderá então é uma e hoje existe um decreto temporário depois que foi que se rompeu então nós colocaríamos e leia proibição desse tipo de barragem que rompeu não só em Mariana como até que a leu mas em vários outros locais esse tipo de barragem fica portanto proibida artigo 9º e 10º exige apresentação do plano de segurança da barragem sua divulgação e orientação à população contendo no mínimo segurança da barragem contendo plano de ação de emergência análise de performance do sistema previsão da execução periódica de autorias técnicas de segurança isso teria que ser aprovado tudo isso pelas pelos órgãos do governo especialmente da defesa civil que seria portanto quem deveria aprovar o plano de segurança que é portanto exigência para se aprovar o licenciamento está aqui toda a questão de segurança aliás neste caso está igualzinho ao que veio do mar de lama do ministério público hoje não é assim hoje tem apenas previsão de lei federal o pai é opcional relatório de segurança não é exigido e assim por diante o outro exige sistema de alerta sonoro para todas as barragens parece óbvio mas também não é assim isso era condicionado à existência do pai agora passa a ser obrigatório artigo 11 exige contratação de seguro de responsabilidade civil ou outro que pode ser calção no inicial nós tínhamos colocado calção João Vitor a discussão que se deu é porque disseram que não necessariamente nós conseguiríamos o tipo de seguro calção porque não teria no mercado essa que foi a discussão se achar que isso é possível fazer pode se rever mas foi uma discussão que no início era calção que estava no texto original não há diferença no meu entender disso a não ser do ponto de vista prático se se conseguirá ou não mas isso é um avanço exige contratação de seguro tem que ter um seguro de responsabilidade para ser exigir a barragem tem que ter seguro se tiver seguro não tem é um grande avanço também que foi colocado nos dois projetos isso estava tanto no da comissão quanto no mar de lama artigo 15 auditoria técnica de segurança periódica deve ser realizada por profissionais independentes previamente credenciados não existe hoje essa exigência de profissionais independentes que também nos dá uma segurança muito grande da análise de como anda a barragem artigo 15 parágrafo 3 exige auditoria técnica extraordinária em casos de eventos imprevistos ou de alteração de estrutura da barragem isso também não existe previsão disso em lei estadual é também uma exigência a mais e o último exige vistorias regulares em intervalos não superiores a um ano pelo CISEMA essa exigência não existe anteriormente então pessoal isso aqui é uma diferença enorme do que é hoje para o que será se for aprovado então João Vitor não votar nada é manter como está e a possibilidade desses crimes então eu espero que ninguém seja responsável nem ministério público nem movimento ninguém a se manter como está eu não quero ser responsável manter as coisas como estão faço aqui uma ressalva tem 18 vetos do governador que começam a me perrar a pauta no dia 7 de março se nós conseguimos até o dia 7 de março para chegar a um consenso desse projeto para votar no segundo turno nós vamos conseguir dar um passo grande e com certeza fazer esse presente ao povo de Minas que é aprovar um outro projeto porque depois disso as coisas ficarão difíceis então era fundamental que nós tivéssemos uma agilização do estudo do que está colocado quais as diferenças fundamentais que tem com o projeto Mar de Lama que não entraram aqui primeiro estava no projeto original da comissão depois se viu de retirar devido a tratativas entre as partes é um projeto que nós proibimos também barragem a 10 quilômetros de distância que aliás estranhamente o movimento não colocou esse é diferente você proíbe barragem a 10 quilômetros de distância o problema é que acharam que isso pode inviabilizar qualquer tipo de barragem é uma análise a ser feita no projeto original proibia 10 quilômetros de distância não pode ter barragem tem que se analisar se mantém esse ou não a retirada foi opção da comissão do meio ambiente o segundo que é do calção que eu coloquei a questão da diferença que acho que também pode garantir o calção através de regulamentação acho que não há essa diferença tão grande e o terceiro ponto que eu vi é é que é o seguinte no projeto do do Mar de Lama coloca não ter mais amizade referendo essa é uma polêmica que já teve aqui antes na casa que optou então por não colocar essas três são as três diferenças maiores o restante às vezes está aqui por exemplo a Teca citou um que eu tenho certeza está aqui a questão das penais artigo 18 o descumprimento disposto desta lei por ação ou omissão sujeitos infratores pessoas físicas ou jurídicas as penalidades previstas no artigo 16 sem prejuízo de outras administrações de outras sanções administrativas civis e penais não nos cabe dizer quais serão as penais nesse projeto de lei vossa excelência o ministério público sabe disso mas aqui coloca independente da queda então está aqui tem muita coisa que quando nós começamos a discutir às vezes não está nesse mas está no PAB então pessoal não existe nenhuma má vontade em fazer um bom projeto agora eu não vou ficar aqui discutindo com o ministério público quem que é o o pai do negócio se é o ovo ou a galinha que nasceu primeiro eu quero o resultado concreto então eu parabenizo o João Vitor e o João Magalhães que estão nesse sentido se tiver que fazer uma opção então João Vitor faça essa incorpore tudo agora por favor não deixe ficar do jeito que está porque do jeito que está vai ficar exatamente daquilo que aconteceu o crime é isso que eu preciso conversar com vocês sinceramente não dá o ministério público participou desse projeto também da fase dele do da comissão do meio ambiente o doutor Romulo olhou todos diz que do jeito que está embora não seja o ideal significa um grande avanço isso não significa não pode avançar mais agora sinceramente eu quero dizer que prefere ficar do jeito que estava aí não aí você vai prejudicar muita gente vai agradar as mineradoras que certamente vão considerar que depois de dois anos e meio do crime dois anos e meio de crime e nós vamos manter a mesma legislação eu acho que isso seria uma irresponsabilidade dessa casa legislativa então eu pediria que a gente pudesse num prazo rápido fazer análise de todas as sugestões ver o que pode incluir mas levando em consideração que tem dois anos e meio que nós estamos discutindo isso nasceu agora não o ministério público também já participou de várias discussões dela não dá pra gente agora em nome de querer uma coisa perfeita manter o que estava então eu chamaria a responsabilidade dessa casa legislativa e dos movimentos de avançar e do ministério público o máximo possível é o apelo que eu faria obrigado obrigado deputado eu quero solicitar a dona Maria Tereza depois que encaminham a cópia da sua apresentação para essa comissão vamos passar aos inscritos convido a senhorita ou senhora Carolina de Moura do movimento Águas de Casa Branca eu solicito as pessoas escreveram que se encaminham até o plenário para facilitar até o microfone aí sim boa tarde a todas e a todos a gente vem aqui corroborar a importância da campanha Mar de Lama Nunca Mais movimento amplo que coletou 55 mil assinaturas em resposta 55 mil é bom em resposta a esse crime absurdo que aconteceu no nosso estado famoso por ser com suas serras lindas a caixa d'água do Brasil mas se a coisa continua como está seremos as caixas as barragens de lamas contaminando as demais bacias hidrográficas que deságuam daqui das nossas serras então assim muita preocupação com esse joguinho de muda uma palavrinha ali um artigo a colar tem um lobby aqui que a mineradora financia o deputado tal que não pode ir contra a política do governo do estado e esse joguinho a gente sabe muito bem vocês são políticos têm bastante experiência como essa coisa acontece sem parar e a gente assim não está aqui para dizer que nós não somos bobos que está todo mundo vendo tudo que está acontecendo e que uma hora a gente viu aí um fenômeno desse carnaval de luta e de rua de Belo Horizonte então que nós estamos de olho e que a gente quer mesmo que a demanda da sociedade seja atendida até que destacou nesses anos todos 100 anos de mais de 100 anos de assembleia foram três projetos de iniciativa popular protocolados aqui então um projeto desse porte diante dessa tragédia tinha que ser abraçado em sua íntegra e pergunto ao Rogério Correia pessoal das comissões o que aconteceu com a nota técnica que o Ministério Público apresentou se foi incorporado as questões que o Ministério Público pontua como críticas ali então incorpore as nossas demandas está bom muda uma palavrinha ou outra lá mas tem coisas importantes que levantam ligadas a licenciamento ligadas a seguro ligadas a audiências públicas que muitas vezes são para inglês ver a gente sabe muito bem disso sem contar o caos que está a recuperação do Rio Doce porque nós estamos aqui tentando discutir para que não aconteça mais mas se a gente não aprender e não fazer nada de efetivo com o que já está no território e na verdade nós estamos só perdoando perdoando dívida pagou 1% de multa só vem um acordão aí que é feito entre a empresa e os estados e os atingidos estão lá na lama mesmo com a vida totalmente alterada por conta desse crime absurdo é isso aí grato obrigado Carolina segundo orador inscrito Helena Flávia Maria de Lima movimento de preservação da serra de falar com a presença do Rogério Correia aqui então primeiro eu sou educadora ambiental educadora pedagoga contadora de histórias para crianças sobre meio ambiente e depois com esse luto aqui de Mariana eu estou há nove anos nas ruas sou uma ativista ambiental educacional que luto pelo patrimônio cultural e a verdadeira economia da vida que se chama gente pessoa educação saúde meio ambiente patrimônio de vida mestres da sabedoria popular e etc essa economia que ditam no estado que visa que está pelo Brasil afora mineração e agronegócio destruindo o país destruindo os biomas destruindo a sociedade falo que é progresso e desenvolvimento mineração em Minas Gerais um caos a gente não acredita mais na política eu quero falar para o Rogério Correia e para todos que a gente está de olho sim que a gente vai para a rua nas próximas eleições que não tem como as pessoas isso aqui que a gente está vendo as cruzes um rio uma bacia morta a história do São Francisco hoje no país não é suficiente para que mude o discurso do sistema que isso é economia que isso é geração de renda que é o agronegócio e a mineração que põe esse país para sempre vocês estão destruindo as pessoas destruindo o país barragem de rejeitos a gente acompanha isso tudo está crescendo o tempo todo a Teca mostrou muito bem tudo aí não precisou Rogério Correia trazer outros pontos que a gente está sabendo acompanhando é uma farsa eu estou aqui como mãe aquele senhor falou sobre as mulheres eu sou educadora sou mãe sou pedagoga sou ativista eu sou tudo a gente é de uma garra mesmo com o dinheiro que a gente tem tira dinheiro do bolso faz as coisas faz isso tudo porque principalmente meu trabalho com a criança a criança nos mostra o que é sustentabilidade e a nossa luta também é para os nossos recursos naturais para não acabarem porque vocês perderam os escrúpulos e estão entregando as serras de Minas para tudo minerar a gente tem a água a água que ainda se a gente não luta vão destruir tudo e o que vai ser da economia sem a vida obrigado dona Helena na sequência passa a palavra a Patrícia Generoso da instituição Reagem boa tarde a todos como atingida e também como uma pessoa que está abaixo de uma barragem de rejeito maior do que a da Samarco que foi licenciado no dia 26 de janeiro agora um alteamento que quando a barragem estiver em seu completo estado de uso terá 370 milhões de metros cúbicos de rejeito eu quero trazer aqui a minha indignação com as amputações e com as modificações que foram feitas principalmente aquelas que dizem respeito às comunidades atingidas abaixo da barragem de rejeito nós em Conceição do Mato Dentro temos pessoas residindo abaixo da barragem de rejeito construída pela ANGO a menos de 1 km da vertente da barragem de rejeito então as amputações eu aprendi também que as pessoas que são moderadas são os maiores problemas querer fazer uma legislação que se dirá nova sem que ela efetivamente traga a necessidade das melhorias que já nos solaparam com o crime da Samarco nós não podemos falar que fiscalização monitoramento é suficiente para isso porque tivemos também a garantia de que a a barragem da Samarco estava em condições de que não havia risco de rompimento então o que nós queremos é medidas eficazes mesmo essa moderação que nos que ajustam ou que nos fazem ajustar a pequenos ajustes para parecer que é novo e que efetivamente não traz nada de novo e sim só uma maquiagem nós não aceitaremos maquiagem não aceitaremos fake nós queremos as mudanças que elas as mudanças necessárias para serem construir para nos garantir segurança é isso obrigado patrícia convido o senhor rodrigo ferreira da silva da associação de congonhas ele é morador boa tarde a todos eu também aqui estou aqui como um atingido interessante né estou de congonhas a nossa companheira falou que é um quilômetro congonhas é 300 metros 150 200 metros em alguns pontos então isso é importante a gente pensar dessa forma agora senhores que se faça alguma coisa realmente diferente pensar naquelas nas comunidades que estão em volta sim sabe por quê porque agora em congonhas está se fazendo um plano de emergência agora em congonhas tem bombeiro tem o estado civil lá defesa civil todo mundo está indo para lá inclusive depois da manhã tem mais um reunião lá agora depois da 933 está quase completa e que interessante a empresa já pediu um alteamento de mais 11 metros no dia 2000 em 2014 e a grande preocupação é que esse aumento esse alteamento pode sair debaixo dos panos e a gente não vai ver e vai ser liberado e a gente vai ficar só olhando e botando em risco e ali senhores é 150 200 300 metros não vai dar tempo para fazer nada não então pensem bem no que os senhores estão decidindo aqui enquanto quando os senhores vão conversar com a comunidade a gente não precisa a barragem não precisa estourar para a gente estar lá todo dia olhando para ela psicologicamente abalado não que uma chuva que cai as crianças da escola começam a chorar pensem nisso que a gente não vive lá convidam os senhores lá para pegar uma chuva e ficar lá ficar lá debaixo da barragem pensando se vai cair ou não é todo dia a gente está sendo atingido todo dia e a empresa nada com a comunidade nada não aparece não comparece e nunca compareceu é uma vergonha todos têm que pensar mesmo realmente como que vai acontecer agora aprovam a lei modifica tudo e lá como é que vai tratar esse altinhamento por exemplo pensamos nisso se não pensamos vamos pensar agora porque aqui é bom isso é bom que é gravado porque seremos responsáveis por o que acontecer a nossa história vai estar manchada com sangue sangue de pessoas vitimadas pela nossa falta de responsabilidade então quero que hoje que os senhores pensem direitinho pensem realmente em não tirar nada da forma que foi como foi colocado perceba que é muito importante qualquer licença qualquer licença que for liberada primeiro priorizem a vida humana priorizem a vida humana priorizem a vida humana que é o bem mais é o bem mais precioso que nós temos sem a vida não temos nada pensem nisso a partir de agora pensem nisso muito obrigado a todos João deputado João Maurício me permite uma parte sim deputado Rogério Correia esse exemplo dele foi bom se preocupação é extremamente correta se for do jeito que é hoje com a legislação do jeito que é vai se pedir um altinhamento e eles vão dar uma licença corretiva é o jeito que ocorre hoje não pode ocorrer mais se for do jeito que foi aprovado no substitutivo cai no artigo 6º veda o licenciamento ambiental concomitante então impõe o licenciamento trifásico ou seja as três operações para fazer qualquer tipo de ampliação nas barragas por isso que eu digo não pode ficar do jeito que está hoje nós temos que aprovar o projeto de lei esse é um foi bom você colocar o exemplo que esse é uma sugestão que estava tanto na comissão de barragens quanto no ministério público então era preciso ler o projeto vocês vão ver que o projeto exatamente procura fazer com que daqui para frente as coisas não continuem como estavam o exemplo que você deu foi ótimo se for feito hoje pode eles dão um licenciamento e faz o altinhamento agora não ele terá que ter um novo licenciamento com as três fases para fazer o altinhamento então é uma grande diferença que está já contido no projeto sua preocupação é relevante e está contido neste campo concedo a palavra ao senhor Sandoval de Souza Pinto Filho da Unacom União das Associações Comunitárias de Congonhas Boa tarde a todos e todas eu gostaria de começar a minha fala senhor presidente tratando da nota técnica que o ministério público divulgou está no site do ministério público desde 30 de 6 de 2017 e essa nota técnica ao que me parece o deputado Rogério Corrêa não leu não me desculpe mas ele quando se referiu a zonas de alto salvamento que é o que o Rodrigo acabou de falar aqui agora e que nós em Congonhas conhecemos muito bem é gente morando a 150, 200, 300 metros de barragem é gente que já descobriu trinca em barragem e teve que o ministério público atuar para fazer TAC para corrigir barragem que a população viu trincada saindo água então isso é que é na prática deputado Rogério Corrêa a zona de alto salvamento entendeu é gente que mora que vê a barragem da casa dele isso lá acontece em Congonhas isso acontece em Antônio Pereira que está no meio do caminho entre Mariana e a barragem Germano que o pessoal mora debaixo da barragem isso aí quando aconteceu em Mariana quando aconteceu o crime de fundão já estava em vigor a 12.334 que é a política nacional de segurança de barragens já estava em vigor a 12.608 que foi referida pelo nosso senhor ali eu não sei o nome dele ao lado do doutor generoso que é a política nacional de defesa civil e nada disso tem tido efetividade nós não estamos aqui discutindo leis que vão entrar no livro no site da assembleia para poder ficar no papel a gente vem aqui discutir coisa que seja efetiva que funcione na prática a 12.334 deputado ela já previa ampla participação popular divulgação para a população ninguém que mora perto de barragem hoje sabe nada ninguém sabe nada ao ponto do que o Rodrigo acabou de falar aqui uma barragem que já teve por estourar duas vezes casa de pedra já teve com trincas visíveis são dois taques sucessivos com o Ministério Público um em 2013 e outro agora em 2017 né são obras emergenciais são obras na base de licenças de operação corretiva como o senhor disse muito bem que sempre sempre acontece o que o que nós estamos esperando acontecer outra Mariana será que uma uma Mariana não serviu para aprender será para o Brasil para o mundo para Minas Gerais para quem seja para a mineradora qual mineradora que queria estar no lugar da Samarco hoje gente e Samarco vamos voltar na normatização Samarco foi a primeira empresa certificada em ISO 14.000 1998 para quem não sabe Samarco era benchmark aqui no Brasil empresa exemplo empresa exemplar laboratório da mineração foi lá e aconteceu lá agora vamos falar e a boca de cachorro aí me desculpe o termo e mineração que está aí lavrando aí de qualquer jeito né então nós estamos falando de vida Rodrigo falou que de vida mas não estão querendo falar de vida perdida não a gente quer falar é de que muita coisa pode ser feita para preservar uma vida muita coisa mas não tem nada que revive um dos 19 lá de Mariana nada ainda não apareceu nenhum cientista que inventasse alguma coisa que fizesse sair de debaixo da terra quem morreu lá em Mariana então a lei que está sendo discutida aqui por favor levem em conta esse parecer que o Ministério Público apresentou esse qual o nome do documento a nota técnica eu gostaria já é um pedido um requerimento que eu faço aqui que seja apensado ao processo que seja considerado e que tudo que está nessa nota técnica pelo menos isso seja tratado na lei que vai ser aprovada aqui nessa casa e quanto às zonas de autossalvamento tem um detalhe Minas Gerais tem a lei 20.009 que é uma lei que define áreas de vulnerabilidade ambiental eu gostaria que os senhores considerassem que as atuais as áreas já consolidadas próximas as comunidades que estão em zona de autossalvamento hoje sejam tratadas à luz dessa lei 20.009 definir todas essas comunidades como áreas de vulnerabilidade ambiental portanto passíveis de terem tratamento diferenciado pelo Estado e não como se fosse lá no deserto Saara liberando uma barragem então o que já está consolidado hoje infelizmente foram erros que aconteceram por sucessivos governos tudo bem agora está alto abaixo desculpem então sucessivos erros que aconteceram nós não temos como voltar atrás do que aconteceu agora o problema é o seguinte quem está morando na beirada das barragens você desculpe o vidro eu achei que tivesse que superar esse vidro quem está perto dessas barragens hoje que seja tratado à luz da 20.009 que eu gostaria que deixasse muito bem registrada uma lei aprovada no governo Anastasia se não me engano em 2013 ok então eu fico por aqui e estou pronto a contribuir Congonhas está lá debaixo da barragem para vocês verem o que é uma zona de alto salvamento eu agradeço muito a atuação do ministério público na pessoa do doutor generoso e os outros promotores que vem trazendo isso aí no braço até hoje entendeu vem trazendo isso no braço porque a gente sozinho sociedade civil gente igual a teca aí igual está aí o joão aí dentro são poucos são poucos tem outros aqui são pessoas de valor mas nós somos poucos e nós não temos dinheiro para ficar brigando com mineradora não ok obrigado sandoval último inscrito Janine Oliveira do movimento da Serra do Gandarela isso mas eu estou como sociedade civil mesmo não organizada são vários pontinhos assim eu queria começar falando com o senhor porque a primeira coisa que eu sou é mulher e o senhor usar esse viés aqui com essa intenção que o senhor sabe a visibilidade que dá é de uma falta de caráter de uma coisa é absurdo e eu estou envergonhada primeiro como mulher segundo como mineira e terceiro é vergonha para todos os lados uma coisa horrível e as pessoas reparam tá todo esperto acha que é esperto mas é bobo agora aqui aos estudos técnicos esses estudos técnicos que servem a Deus e a Diabo a sociedade civil está cansada a academia precisa começar a sair do muro e decidir de que lado porque esses estudos eles precisam ter um lado gente a gente está carente a gente precisa de vocês então assim se for para servir a Deus e a demônio nem apresenta o estudo técnico porque a mineração usa muito bem usado inclusive né vocês são mais espertos e mais velhos que eu né vocês sabem como ela usa é o senhor que falou da urgência que é um técnico também assim eu não sei se você leu a lei que eles estão querendo aprovar mas é muita irresponsabilidade pedir urgência sabendo o que está para passar aí que é um Frankenstein que vai passar então assim eu concordo com tudo que o senhor falou mas pedir urgência agora é muito talvez irresponsável acho que precisa de uma cautela mais porque é muito sério o que está para passar aqui muito sério Sandoval está para ser atingido tem uma barragemina são setecentas são quinhentas de amontante etc mas são setecentas no total e não tem corpo técnico em Minas que dá conta disso não e eu acabo de visitar a bacia do doce e lá no Espírito Santo também não e lá a galera perdeu foi tudo porque lá a calha é aberta então lá era cultura emprego e isso a gente não viu aqui ainda não porque a calha do doce aqui ela é fechadinha né então o centro urbano está um pouco distante agora lá a bananeira está amarelando e tombando as árvores grandes de cinquenta cem, duzentos anos elas estão amarelando e tombando vocês fazem ideia que é isso uma árvore procurar hidrogênio e não consegue então assim né vão pensar direito e olhar na cara das pessoas né vocês estão precisando fazer uma visita na calha do doce que é um assassinato aquilo nós estamos estrangulando o São Francisco e se a barragem lá de Congonhas a história mata ele além de estrangular a gente ainda mata assassina um não está bom né está pouco ainda eu acho olhando aqui essas horas é o Rogério Correia amigo desculpa é muita má intenção na mesma pessoa pedir pedir e prever não é o mesmo que obrigar e taxar o senhor repete a mesma coisa que a Teca disse mas com outra palavra Mabe muda tudo muda tudo por favor não faz isso comigo com o senhor com ninguém que está aqui chega gente é eu estou constrangida vocês me constrangem eu devo ser a mais nova daqui a mais constrangida a ausência do Mabe o Mabe não está mais aparecendo em nada que tem a ver com barragem o que está acontecendo até 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 é sério não eu não estou entendendo a galera da Calha do Doce quer assim matar todo mundo que está lá envolvido inclusive o Mabe e o Mabe o que é isso em nome de um mandato que talvez vai fazer a mesma coisa que o outro candidato que vai ganhar é sério Mabe entre em contato comigo cara eu estou colando em vários lugares que vocês deviam estar e vocês não estão o que está acontecendo e Rogério Correio quando o senhor faz de responder e réplica e tréplica o senhor está medindo força com mais de 50 mil pessoas o senhor sabe disso você acha que você é grande desse jeito ou tem alguma coisa assim tem mais gente porque são 55 mil pessoas porque a gente tem pouco tempo porque se vocês derem mais tempo a gente consegue mais então assim o senhor está medindo força com muita gente parece que não é muita gente mas é muita gente é porque não cabe aqui né é porque tem um vidro aqui né cuidado cuidado e quanto à legislação gente a legislação ela não é ruim não ela não é excelente mas ela não é ruim não tanto que quando a gente trata dos acidentes a gente trata de retrocesso então assim está faltando a gente para empenhar né o que tem de o senhor está gastando como é que é quantas o senhor listou aí quantas reuniões teve o senhor mesmo não sei quantas reuniões não sei quantas não sei o que não sei o que e para o que está de retrocesso quantas reuniões o senhor fez não porque é sério é muito tempo é muita energia num lugar que não não vai para lá não amigo vem aqui ó cola aqui que aqui está precisando de energia agora isso tudo de energia que o senhor gastou eu fico pensando se a gente converter em comida se a gente converter em dinheiro se a gente converter em luz que ficou acesa é absurdo é absurdo e a outra coisa é nós somos vizinhos de uma bacia contaminada está tendo surto de febre amarela estourando de Congonhas nós vamos ficar vizinhos de duas vocês têm ideia de como é o ciclo da água como que essa coisa funciona ela vem por baixo também viu amigo você já ouviu dizer que o rio que corta o rio cortou ele para de passar aqui mas ele continua lá não é um milagre não é porque por baixo da terra ele passa e nós vamos ficar de duas a gente já está de uma ninguém tem estudo de subsolo é muita irresponsabilidade então assim não é nem pergunta e eu convido vocês a ficar embaixo quando estiver chovendo amigo manda nós pagavam para você ficar lá embaixo da barragem chovendo reza não é isso que vocês fazem só reza resolve fica o convite viu gente obrigada algum dos senhores convidados a gente fazemos a palavra dona Maria eu só quero como o Rogério Correia se referiu mais de uma vez a a minha participação e é como a Janine falou né falando de um jeito mas dizendo outro eu fui muito clara na explanação Rogério e eu mantenho a nossa avaliação em relação ao projeto de lei Mar de Lama e ao substitutivo que essa câmara quer votar não significa que não tem questões que no projeto que está sendo colocado mudam alguma coisa em relação a legislação em curso o que eu coloquei aqui é que no âmbito intrínseco da segurança e por isso que foi retirado porque se realmente não houvesse problema tudo que estava no projeto de lei Mar de Lama teria sido incorporado e teria sido acrescentado esses outros elementos que vocês acrescentaram e até ficaria mais rico ainda é muito claro nos dois projetos de lei que foi retirado precisamente os pontos-chave que trazem impedimentos e dificuldades ao setor da mineração e foi para atender o setor da mineração então não estabelecer claramente o que é zona de autossalvamento e abrir brechas ou não tratar isso devidamente é claramente sintomático de que esse substitutivo não atende a questão da segurança ter mantido ou ter retirado a proibição de arte referendo para licenciamentos de barragem de rejeito também é um outro sinal muito claro que até uma criança de seis anos se a gente explicar vai entender porque é que num projeto de 55 mil pessoas que ficava proibido o arte referendo e num projeto dessa casa foi retirado outras questões que estão no substitutivo e que não estão e que não consideraram o de iniciativa popular são nesse mesmo sentido caberia sim olhar aquela comparativa que eu fiz um por um porque quando chega-se na mesa e se tem dez minutos para falar ou alguns minutos para retrucar fica aparecendo na forma de falar e desqualificando então olha só que fique claro para todos se esse projeto de lei passar na forma que está é responsabilidade sim dos deputados dessa casa e se acontecer algum rompimento não é culpa da teca ou do entendimento da sociedade civil porque o que nós estamos aqui colocando é que o projeto de lei que era para se tratar de segurança de barragem deixou de apontar no seu texto aspectos imprescindíveis e fundamentais para a salvaguarda da segurança de barragem independente de ter outras questões atendendo como essa relação foi essa planilha apresentada aqui porque isso é muito muito assim inaceitável quer dizer não sei se vocês perceberam acho que o pessoal percebeu né olha temos que votar porque senão a culpa é de quem não está querendo aprovar esse projeto é precisamente o oposto se já existem essas normativas ou já existem outros elementos isso aqui é meio que uma maquiagem e nós precisamos é de um projeto de lei verdadeiramente para segurança de barragem é isso que nós temos que fazer nessa casa e foi isso que a sociedade se mobilizou com o Ministério Público para trazer essa casa para ter um projeto de lei verdadeiramente segurança de barragem e os aspectos chaves desse projeto de lei foram amputados e não foram considerados no que está em curso então se for feito da forma que está a responsabilidade vai ser de quem endossar quem votar a favor e não da sociedade civil nem da teca nem de quem está aqui apontando as questões graves sobre esse projeto de lei obrigado com a palavra o senhor João Mendonça reiterando as falas dos meus companheiros da sociedade civil eu queria finalizar a nossa participação colocando em questões colocando para vossas senhorias vossas excelências aqui deputados diante da imensa responsabilidade que os senhores estão tendo uma conjuntura marcada por uma desassociação muito grande entre a vida parlamentar a vida os instrumentos da política tudo acumulado de conceitos da política como a arte de construir o bem de todos está totalmente desassociado hoje uma disparidade muito grande entre o que a sociedade quer e a política como instituição de bem público tanto é que não é à toa que hoje podemos dizer que em uma pesquisa qualquer pesquisa simples a imagem dos políticos está extremamente abalada está extremamente abalada eu atribuo isso exatamente a essa construção que fizemos e eu digo como parte do processo e todo mundo faz parte da política de fazer efetivar essa conduta de colocar às vezes um método acima do princípio método que parece que foi bom mas quando veio as revoluções que a própria sociedade cria através do conhecimento através de suas próprias dinâmicas aí vem a queda de Basquilha e o rei Sainu me parece aí eu falo aqui para o companheiro o companheiro Rogério Correia que ele coloca para nós um dilema que é falso porque existe um conceito aí dois paradigmas que está muito claro que a gente não pode fugir deles mas tem que saber escolher a política como a arte do possível e a política como a arte de garantir a vida da maioria das pessoas quando você coloca a vida humana de uma maneira tão releza assim tão pequena subalternizando a um jogo do teatro da política que está aí que ninguém está acreditando a sociedade está totalmente desacreditada dos políticos e do nosso sistema político partidário e tudo mais gosto de fazer uma pesquisa é o momento nosso de a gente colocar a política como a arte de garantir a vida das pessoas e aí eu chego aqui e vejo essa dicotomia falsa de a arte do possível e não foi à toa que o nosso partido está caindo aos pedaços e eu falo isso com muita tranquilidade porque sou contemporâneo do nosso companheiro deputado vendo essa desagregação de fazer esses arranjos arranjos de fazer bem para o mundo mas o poder econômico fica com a matriz maior de definição do destino das pessoas isso não era o que o partido dos trabalhadores pregava uns anos atrás então eu me sinto totalmente à vontade para falar isso deputado porque não vivo dessa lógica política como a arte do possível é a sociedade que dita política é o povo que dita política e o povo está dizendo 55 mil pessoas não vale um projeto de poder é muito maior do que um projeto de poder de um partido ou de algum grupo hegemônico 55 mil pessoas não pode ser colocado numa equação de a arte do possível a política tem que ser uma coisa nobre para garantir a maioria a vida da maioria das pessoas e o poder econômico ser subalternizado a uma regra que beneficie todo mundo nesse sentido eu peço aos deputados aqui presentes que incorpore em nome da vida de tanta gente que caiu tem tombado nessa história de falseamento da realidade que virou a política brasileira inclusive aqui em Minas e que a grande oportunidade que esse projeto de poder esse partido esse governo teria de refazer isso está perdendo com a questão ambiental sendo colocada a segundo plano como tenho visto vários documentos mostrando provando isso desde que esse governo chegou para piorar mais o que a Anastasia e o outro lá o criminoso Aécio fez então o que que está acontecendo vamos brincar com a inteligência das pessoas eu preciso dizer para vocês então aos senhores deputados que a política com a arte do possível é um paradigma errado equivocado que se foi passado aqui não vai é uma agressão à inteligência de mais de milhões de pessoas que o povo mineiro não é tão bobo assim era essa a minha fala e agradecer a vocês o apoio Obrigado João para considerações finais deputado Rogério Corrêa ah desculpe doutor Francisco Chaves generoso tem a palavra desculpe Muito obrigado senhor presidente o que o ministério público gostaria de reiterar longe muito longe de qualquer vaidade institucional ou intuito de polarização é que as ponderações e as colocações os pontos levantados na nota técnica encaminhadas aos senhores sejam levados em consideração e que esse pleito não esmureça nesse parlamento muito obrigado Obrigado Francisco eu gostaria de saber do ministério público quais os pontos que ele aponta que são fundamentais de serem incorporados porque eu achei que o ministério público estava para nos ajudar e não apenas para marcar a posição marcar a posição é muito fácil o que nós gostaríamos de saber é se o ministério público quer contribuir para que a gente saia daqui com o melhor texto possível que parece que é o que os deputados querem se for apenas para marcar a posição de um projeto eu não vejo assim a função do ministério público que liga a ajuda do ministério público para que saia o melhor projeto se vocês puderem nos colocar quais são os pontos que você acha que são fundamentais de incorporar no relatório senhor deputado roger correia os pontos apresentados pelo ministério público essas contribuições já foram apresentadas ao parlamento formalmente por meio do ofício número 397 de 2017 datado de 28 de junho de 2017 as contribuições estão aí mas esses tem vários nessa data que você citou tem vários desses que foram incorporados no substitutivo é isso que eu queria que vocês olhassem destes de junho porque isso foi em junho nós olhamos essa nota técnica isso é de junho o relatório aprovado foi de dezembro de junho a dezembro o ministério público participou conosco diversas vezes o doutor Romo Ferraz esteve aqui diversas vezes com a nota técnica então essa nota técnica foi observada e a partir dela é que foi alterado o projeto inicial e feito o substitutivo então o que eu queria do ministério público não é apenas reiterar que tem uma nota técnica a nota técnica nós já lemos claro que levamos em consideração vocês é que não estão levando em consideração o trabalho todo que nós fizemos de lá para cá que foi feito com o doutor Romo Ferraz que deu o aval do ministério público por isso que eu não estou entendendo a postura do ministério público sinceramente senhor deputado eu gostaria também de reiterar que eu hoje represento o ministério público e represento os dois colegas que foram convidados doutor Romo e doutora Andres mas eu poderia apontar até na planilha que o senhor gentilmente nos encaminhou para acompanhamento alguns pontos mas muito rápidos diante não sei se seria o momento adequado mas por exemplo a questão da vedação das licenças provisórias ou adreferendo é um dos pontos que nós gostaríamos de debater a questão da impossibilidade de implantação de barragens quando houver alternativa tecnológica disponível existe a previsão mas existe uma ressalva e essa ressalva é problemática ou seja quando aspectos econômicos ou algo do gênero é algo que merece aprofundamento a questão das audiências públicas no projeto de lei de iniciativa popular essas audiências públicas se realizariam a partir de iniciativas etc de qualquer comunidade direta ou indiretamente afetada e não somente das comunidades situadas a Jusante são três pontos rápidos dentre outros que eu poderia citar mas que nós estamos à inteira disposição do parlamento para contribuir na discussão mas todos esses pontos que eu estou colocando repito já constam dessa nota técnica e não foram contemplados nesse substitutivo não é mas podem ser perfeito muito obrigado bem deputado eu queria então fazer minhas considerações finais dizendo isso a ideia é exatamente ver o que que nós podemos ou não incluir vários pontos da nota técnica também foram incorporados pode olhar não foram vários vários pontos da nota técnica foram incorporados já no parecer da comissão do meio ambiente eu citei alguns que não foi a questão dos 10 km que consta do original nosso e do ministério público que não foi incluído foi a opção do relator pela discussão que ele fez o ad referendo que eu tinha citado e um terceiro ponto que eu citei aqui que eu julgo que serão os 3 pontos mais polêmicos esses foram polêmicos mesmo a de referendo o calção e o calção que ficou como o o seguro foram os 3 pontos a assessoria técnica sentou com o ministério público colhou a nota técnica isso foi fruto de várias discussões com a secretaria então ficaram 3 pontos eu diria mais profundos que tinham mais divergência esses nós temos que colocar mas eu ainda gostaria de saber do ministério público esses 3 pontos tem que incluí-los agora sinceramente se não forem incluídos qual a opinião do ministério público sobre isso deixa o projeto do jeito que está ou nós avançamos ainda para aprovação deixa a lei do jeito que está ou nós não avançamos nada isso é importante saber veja bem senhor deputado mas um adendo um adendo em relação aos pontos específicos também essa questão das melhores tecnologias disponíveis ela é muito importante muito cara e essa ressalva que é colocada ela na verdade retira a eficácia do dispositivo quase que inteiramente por quê? porque as melhores tecnologias disponíveis em regra são mais caras e se a tecnologia melhor disponível for mais cara o projeto de lei permite que ela não seja utilizada entende? então essa é uma questão que nós gostaríamos de aprofundar nós concordamos que a situação de vácuo legislativo é uma situação que não atende a sociedade agora nós também temos que considerar que é essa sociedade que vai ser atendida por esse projeto de lei que bateu as portas do legislativo também por meio de um projeto de iniciativa popular então eu acho que nós temos uma discussão ainda muito rica para ser estabelecida e gostaria do apoio dos presentes para que nós possamos avançar nesses pontos específicos que eu mencionei que realmente são hoje se mostram gargalos depois o João Vitor vai falar sobre isso eu só queria solicitar ao doutor Francisco porque eu havia anotado aqui no rodapé para solicitar a nota técnica e a nota técnica não está anexada ao projeto porque ela foi enviada à comissão de meio ambiente eu gostaria que vossa excelência novamente enviasse e pedisse que anexasse o projeto eu acho que estamos caminhando bem eu acho que é isso mesmo nós estamos quatro pontos eu acho que são os quatro pontos mais polêmicos não que não existam outros que possam avançar mas para mostrar que não era algo de dizer que não se pode avançar nisso agora me permita companheiro política ela é isso mesmo política ela 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 é a transição que você faz a política é a mediação que você faz entre a ideia e a prática se você ficar só no campo das ideias e ideologia você às vezes não avança no campo da prática para se chegar até lá eu concordo que nós não podemos perder de vista a nossa ideologia o nosso ideal mas a política é a forma que você media a prática e a ideia se nós não fazermos política realmente nós vamos ficar simplesmente nos pontos da ideologia aí nós vamos ser pegos realmente com posições que nos isolam da sociedade porque nós não conseguimos avançar então eu tenho uma visão diferente entre o papel da política e ela tem o papel da mediação entre a prática e a teoria eu preciso ser mais marxista nisso e menos e menos pré-marxista porque o marxismo fala muito e claramente já que ele quer discutir em relação a posição política ideológica política é isso ela é tanto assim que eu vou dizer o seguinte a vida mas a vida das pessoas precisa ser garantido com a política por exemplo planos sociais como bolsa família ele é apenas mediação da política o ideal é que não exista diferenças de classe mas se você não faz política você não tem programas sociais você vai ficar pregando a ideologia e não faz política mas essa é outra discussão que não cabe aos nossos deputados vamos discutir martes discutindo tomando um vinho mas a política é importante não se abandone ela mas eu queria falar com a Janine também eu não faltei com respeito de jeito nenhum Janine pelo contrário eu estou tentando responder e avançar isso aqui e eu fui várias vezes mesmo lá na calha do Rio Doce para ver as coisas nós fomos João Magalhães também era João Vitor não era da comissão mas era também suplente foi nós fomos várias vezes fundão barralongo andei com a Mab para tudo por lá isso aqui é o que sai do DIC 3 vocês vão ver que é uma água que sai do DIC o DIC não é a solução porque o DIC apenas ele vai fazer com que aquela lama que está lá fique decantada no fundo mas ela limpa bastante a água isso é o que o que saiu do DIC 3 depois fizeram o DIC 4 que ainda foi um problema isso aqui é o que sai depois de lá quando não está chovendo então já dá um minériozinho olha isso aqui é quando está chovendo olha aqui isso é o que está acontecendo lá até hoje isso é resultado do crime da Samarco e do crime da Vale isso é o resultado do crime este crime não pode acontecer de novo a legislação não pode estar da forma que a legislação estava por isso é que nós trabalhamos tantos meses Jani para poder tentar tantos meses solucionar alguma coisa e trazer com todos os agentes algo melhor e a reunião de hoje é para isso ela não é reunião Janine para confrontar ninguém pelo contrário ela é uma reunião para acolher sugestões e ver se a gente chega o máximo possível naquilo que vai construir coletivamente uma legislação mais rigorosa porque a legislação do jeito que ela é hoje me permita o setor minerário falar uma coisa muito clara ela é a casa da mãe Joana das mineradoras hoje se nós não modificarmos a legislação ela continuará sendo a casa da mãe Joana das mineradoras eu acho que o sentido de aprovar o projeto é exatamente isso então eu peço a compreensão de todos para que a gente propositivamente tente avançar o máximo possível para que a gente tenha uma legislação mais rigorosa e melhor para o povo mineiro obrigado deputado João Vítor Xavier presidente queria agradecer a contribuição de todos e queria colocar algumas questões importantes eu terei a responsabilidade como presidente da comissão de minas e energia de fazer o relatório e apresentar o parecer da comissão que será votado na comissão e posteriormente seguirá a comissão de administração pública que poderá convalidar o parecer ou modificar acho que tem algumas coisas importantes que precisam ser ditas nesse processo e acho que quando todos temos humildade de perceber nossas responsabilidades e também nossos limites e principalmente quando todos temos a boa vontade de somar eu acho que as coisas podem dar certo eu fui procurado início de final de novembro início de dezembro o Júlio Grilo me procurou a Teca me procurou tinha um rapaz aqui ao fundo estava sentado ali ao fundo que me procurou ele também me procurou o jovem aqui de barba samurai aqui Vinícius todos estiveram comigo estiveram no meu gabinete conversando longamente eu queria repetir aqui o Teca o que eu te disse ao telefone quando conversamos naquela oportunidade pode ter apelo de quem quiser pode ter o lobby de quem quiser pode ter a pressão de quem quiser eu só colocarei o meu relatório em votação quando eu tiver absoluta convicção de que eu fiz o melhor trabalho técnico possível o melhor trabalho dentro da legitimidade que meus 82 mil votos me dão eu tenho enorme respeito a 55 mil assinaturas do projeto popular mas também tem enorme respeito aos 82 mil votos que me colocaram aqui e eles não são nenhum centímetro menos legítimo porque a iniciativa popular tem que ser respeitada mas o mandato parlamentar também tem que ser se não vamos fechar a casa e vamos extinguir o parlamento até que tem muita gente que em dias de parlamento tão ruim defende isso mas no dia que eu deixar de acreditar nisso eu deixo de acreditar na democracia e quando eu deixar de acreditar na democracia perde a razão pelo menos na minha avaliação de ter vida pública eu acho que nós temos um caminho muito simples para tentar chegar a um texto para ser votado pela comissão de Minas e Energia que é o que será minha responsabilidade inicial já fiz esse convite reitero o convite a representação dos movimentos sociais estão todos aqui presentes se quiserem fazer uma assembleia agora e ao final me apresentar dois ou três nomes que representem a coletividade dos movimentos sociais para que possam sentar conosco para que possam sentar com a assessoria técnica da casa pessoas estão aqui se não gostam de política eu acho que todo mundo tem direito de gostar mas esse tanto de gente que está aqui atrás é gente bem concursada que não deve favor a ninguém que não está aqui por apadrinhamento político que não está aqui por favor de ninguém todos fizeram concurso passaram em concurso estão aqui pela meritocracia como é o caso do nosso promotor que também está lá pelo mérito pela capacidade de colar o traseiro na cadeira estudar bastante e pelo mérito ocupar o seu espaço então a equipe técnica está toda à disposição a equipe técnica da comissão de Minas e Energia para passarmos ponto por ponto e eu gostaria de fazer mais do que um convite gostaria de fazer um pedido que pode ser atendido ou não eu sei da independência das esferas mas eu gostaria de fazer esse pedido para que não paire dúvidas sobre a minha posição que o Ministério Público acompanhe essa essa reunião e para que esse parecer seja construído também com a participação do Ministério Público porque eu convido o Ministério Público para construir conosco o parecer que vamos fazer para que possamos ao máximo incluir tudo aquilo que for considerado fundamental e que até o momento não está contemplado dentro do projeto eu quero colocar aqui de público até para que fique gravado e registrado Teca nos anais da casa e colocar até para o Ministério Público porque isso é importante e quando eu disse de todos tirarmos a vaidade do processo para que possamos de fato construir um texto possível eu já me reuni com o Ministério Público estive com o doutor Romo estive com o procurador geral de justiça e todos dois obviamente buscaram colocar os pontos fundamentais para que fosse votado quero colocar que no mês de dezembro ouvi do doutor Toné aqui dentro dessa casa na reunião que fizemos na presidência da casa que também ele entendia como procurador geral de justiça que eram necessários avanços nesse processo então a nossa posição de não permitir que o processo avançasse para que tivéssemos esse momento foi feito também em sintonia com o Ministério Público e quero dizer que também reuni com membros da força-tarefa do Ministério Público no caso de Mariana com membros que estiveram representando o Ministério Público no caso de Mariana e aí Teca quero te colocar com muita sinceridade e convido você ou quem vocês considerarem ideais para que nós sentemos não existe projeto de lei perfeito e projeto de lei que não seja possível de melhora inclusive o de vocês inclusive que foi construído por vocês pelo Ministério Público isso quem está dizendo não sou eu não isso eu ouvi do próprio Ministério Público na figura de membros da força-tarefa que estiveram no caso de Mariana e eu vou relatar aqui o que eu ouvi deles o que eu ouvi deles e acho razoável foi o seguinte olha o Ministério Público tem o papel de ser o guardião da lei e o defensor da lei mas nós não temos o papel de sermos autores da lei de sermos criadores da lei não temos corpo técnico para isso nosso corpo técnico não é voltado para tal ouvir isso do Ministério Público e nos disseram o seguinte fazendo análise não é com o deputado João Vitor Xavier fazendo análise com os técnicos técnicos do Ministério Público com técnicos da casa com a presença do superintendente do IBAMA em Minas Gerais doutor Júlio Grilo que está aqui presente e que pode me desmentir no momento que achar adequado ouvido o Ministério Público o seguinte que eles reconhecem que há erros na construção jurídica na construção do texto legislativo adequações de normas e técnicas legislativas e aí eu concordo com como é que chama a nossa jovem aqui Janine muito enfática em sua fala que claro que numa legislação às vezes quando você muda uma vírgula você muda todo o objetivo daquela legislação e eu acho que tem que ficar atento a isso mesmo e tem que cuidar disso mesmo para que isso não aconteça o que eu me proponho o que está dentro da minha possibilidade de construção jurídica ouvindo tudo que eu ouvi aqui hoje ouvindo o que eu já ouvi do próprio Ministério Público que reconhece que no próprio projeto de lei mar de lama nunca mais há falhas e vícios do ponto de vista da construção da técnica legislativa se ouvir da força tarefa do Ministério Público que nós sentemos temos uma oportunidade enorme de construir um projeto de lei que resolva ouvindo e tendo aval do Ministério Público e tendo aval da sociedade civil organizada meu gabinete está à disposição se quiserem amanhã se quiserem depois de amanhã se quiserem depois de depois de amanhã no dia que a representação de vocês estiver disponível no dia que estiver disponível do Ministério Público estão convidados sairá do meu gabinete um projeto ou um um substitutivo do qual eu tenho absoluta convicção de que me permitirá colocar a cabeça no travesseiro à noite e continuar dormindo tranquilamente como eu durmo nos 35 anos que eu tenho nos 10 anos que eu tenho de vida pública então mais do que um convite é um apelo para que está aceito muito obrigado e será de muita utilidade para que possamos construir votar na comissão se for aprovado na comissão segue para a comissão de administração pública para que seja avaliado com a devida legitimidade que a comissão de administração pública tem para tal então o Ministério Público já aceitou os movimentos sociais aceitam? a gente vai ter que compartilhar pelas redes não está todo mundo aqui dizer que houve esse convite verificar como é que a gente se posiciona e quem é que representaria porque se percebe realmente que está querendo que seja uma coisa rápida que seria já nessa semana é isso? eu estou à disposição a partir de amanhã mas não significa necessariamente que tem que ser amanhã nós vamos dar o reporte para as organizações e damos um retorno eu sou um construtor da solução não sou um construtor da dificuldade agora considero importante o que o Rogério Corrêa disse e acho que nisso ele pode ter sido mal compreendido quando se fala da necessidade de votar rápido eu abri a minha fala dizendo isso quando se fala da necessidade de se votar rápido não se fala da necessidade de se votar o que está colocado são duas coisas diferentes e eu abri a minha fala dizendo isso eu acho que que é negar a realidade dizer que não precisamos apresentar uma nova legislação isso é negar a realidade isso é negar o óbvio de fato precisamos porque senão tudo que vocês mesmo pregaram aqui não tem razão de ser do jeito que está está bom não está do jeito que está resolve não resolve do jeito que está se continuar ao invés de termos aqui esse tanto de cruz não vamos nem ver quem está do lado de cada que é um tempo porque só vamos ter cruz aqui então continuar do jeito que está acho que é um consenso o setor mineral considera que a legislação que está aí não é pertinente o ministério público considera que a legislação que está aí não é pertinente o governo do estado considera que a legislação que está aí não é pertinente sociedade civil organizada considera que também não e a assembleia considera que não é pertinente então é negar a realidade falar que não temos que votar uma nova legislação temos de fato que votar o que não podemos fazer é votar uma legislação que não resolva de fato os problemas que estão aí colocados só para encerrar e já encerro minha fala apresentarei o mais breve possível o meu parecer a partir do momento que eu estiver convencido de que o parecer é bom o suficiente para ser votado eu queria aproveitar assim o único diferencial nisso tudo me veio agora aqui uma figura de linguagem que eu sou educadora estamos falando de segurança de barragem estamos no momento que o Rio e outros estados estão falando de outros tipos de segurança o grande diferencial nessa história é que a gente tem um projeto de lei que está tramitando essa casa que não contemplou aspectos essenciais de um projeto de iniciativa popular no aspecto da segurança por causa dos interesses do setor que é responsável por essas possibilidades do rompimento então eu fico imaginando que é a mesma coisa que se a gente tivesse o Rio de Janeiro as autoridades federais chamando para sentar numa mesa os autores das questões que envolvem tráfico e questões de segurança gerais para sentar numa mesa e dar palpite sobre um projeto de lei ou os encaminhamentos sobre a segurança para a população eu estou trazendo eu sei o que eu estou querendo dizer é o seguinte sendo bem realista e simples nós não temos hoje aqui nesta casa um projeto de lei que tenha contemplado de iniciativa popular e com acréscimos para além para melhoria porque se coloca para decidir sobre segurança de barragens aqueles atores que na realidade tecnicamente não teriam que estar porque isso é muito claro para a nossa sociedade porque isso é surreal e no entanto isso nos fez chegar aqui depois de 2015 estamos em 2018 essa legislação tinha que ter sido emplacada o mais rápido possível porque nós já não teríamos o Ministério Público tendo que entrar com a ação contra Maravilhas 3 nós não estaríamos com o alteamento da Congonhas e com a etapa 3 da Angla América nós não estaríamos com a tonelada de barragens de rejeito licenciada o ano passado e nós estamos nessa lerdeza porque se consegue politicamente se pôr na mão para tratar de segurança de barragem os autores ou aqueles que têm responsabilidade que nesse caso específico não deveriam ser tratados no âmbito até do escopo que é segurança de barragem isso é muito claro para todos nós então se o senhor está nos convidando para escutar da sociedade o que nós vamos repetir que tem que contemplar o que está no projeto de lei de iniciativa popular que não está contemplado mesmo que tenha que se adequar a algum termo ou outro se houver realmente falhas na técnica legislativa isso nós vamos fazer até o último momento inclusive para saber como é que isso vai se prosseguir e ver quem vai assumir ou como é que isso vai caminhar nessa casa nós vamos lhe dar retorno a respeito não havendo nenhuma deliberação na segunda fase a presidência agradece a presença dos convidados da sociedade civil de todos aqui presentes da imprensa e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do grupo presente e determina a vatura da arte em seus trabalhos a todos uma boa noite